Bom dia a todos, estamos aqui na Universidade de Aveiro, no Complexo Pedagógico, um afiteatro. Bom dia a todos, vamos dar início à sessão técnica online ST-2-1. Eu sou o Carlos Coelho, sou engenheiro civil, professor no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro, também presidente da APRA neste momento e, portanto, envolvido na organização deste congresso. Esta é uma sessão online, portanto, temos já sete apresentações previamente gravadas, que vocês poderão assistir, desde o caso, por via Zoom, ou temos também aqui potenciais participantes na sala a assistir na projeção. Esta sessão não permite a interação direta por voz entre os participantes, portanto, poderão interagir através do chat. Portanto, se tiverem questões a colocar aos oradores, podem fazer por chat ou podem registrar o endereço de e-mail e depois fazer contacto posterior, portanto, direto entre quem entender. Portanto, isto, iria dar, então, início ao vídeo e as apresentações, que serão sete apresentações, todas apresentadas de forma sequencial, sem confusões de pulmão. Boa sessão a todos. Boa sessão a todos. Boa sessão a todos. Boa sessão a todos. E obrigado a todos que estão no Brasil e que é um horário muito madrugador e agradeço o esforço para estarem presentes neste momento. Olá, eu vou apresentar o artigo modelo de previsão de eficiência de remoção de turbidez em sistemas de clarificação com Moringa Leifera, utilizando redes neurais artificiais. Os autores Jéssica Rach da Silva, Daniela Soares Oliveira e o que estou apresentando, Kleiner Bravim Donadel, são os todos do Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES. O acesso à água potável é considerado um direito humano básico e, nesse sentido, deve-se garantir água com qualidade e quantidade satisfatórias para o atendimento da população. Nesse sentido, o processo de tratamento de água passa por aprimoramento em suas técnicas, envolvendo projetos mais racionais, melhoria do processo, aumento da eficiência e redução de insumos. O destaque fica para os auxiliares de coagulação e floculação mais sustentáveis e menos nocivos à saúde humana e ao meio ambiente. O processo de tratamento de água passa pelas etapas de clarificação, filtração e desinfecção, sendo que, neste artigo, o foco está na etapa de clarificação da água, que é composta, então, pelos processos de coagulação, floculação, sedimentação e flotação. Nesse sentido, diversos pesquisadores têm avaliado em seus trabalhos os de produtos naturais para a fabricação de coagulantes, visto que os mesmos possuem um forte apelo ambiental, econômico, social, especialmente por se tratarem de compostos que são facilmente encontrados na natureza. As sementes de moringa oleifera têm se destacado pelos altos valores de eficiência de remoção de turbidez quando são utilizadas como coagulante natural. Além disso, o lodo gerado com elas é orgânico e pode ser utilizado como fertilizante. Dessa forma, o objetivo geral desse trabalho é apresentar um modelo de previsão de eficiência de remoção de turbidez em águas e fluentes com a utilização de sementes de moringa oleifera, utilizadas como coagulante natural, visando oferecer aos projetistas e pesquisadores da área de saneamento uma ferramenta simples que pode auxiliar na utilização deste insumo. Buscar, então, correlacionar a utilização do coagulante natural à base de moringa oleifera com a eficiência do processo de clarificação em sistemas tipo JAR-Teste em diferentes cenários de agitação, concentração, modos de preparo e tempos de processo. A água que foi utilizada nesse trabalho foi produzida em laboratório com uma turbidez de 50Ut, sendo obtida, então, por meio da junção entre água de torneira e bentonite. Os testes foram realizados em sistema de clarificação JAR-Teste, que é comumente encontrado e utilizado em estações de tratamento de água. Foram preparadas 78 soluções coagulantes com diferentes concentrações, entre 5mg por litro e 370mg por litro, a partir de sementes de moringa oleifera, com e sem casca, utilizando duas formas de preparo. A primeira, através de um liquidificador, e a segunda, por meio do uso de pilão. Na primeira forma de preparo no liquidificador, as sementes foram pesadas e adicionadas no copo do liquidificador, com água da torneira, sendo, então, trituradas por 60 segundos, seguidas de filtração e papel filtro. Na segunda forma de preparo no pilão, as sementes foram, então, trituradas, utilizando o pilão, com posterior pesagem do pó produzido. Após isso, o pó foi colocado em um becker com água de torneira, sendo agitado por 10 minutos a 500 rpm no agitador magnético. Por fim, foi realizada a filtragem da solução, também com papel filtro. Os testes, no JARTest, foram realizados com agitações de 250 segundos a menos 1 e 603 segundos a menos 1, utilizando os seguintes tempos de floculação. 12 segundos, 90 segundos, 113 segundos e 180 segundos. Após 2.400 segundos de decantação, foram coletadas as amostras para análise de turbidez, sendo, então, a eficiência de remoção de turbidez calculada de acordo com a equação em tela, sendo, então, dada por 1 menos a razão entre a turbidez remanescente sobre a turbidez inicial, multiplicada por 100 para a conversão em percentuais. Para a obtenção da eficiência de remoção de turbidez por redes neurais artificiais, foram utilizados seis parâmetros de entrada, sendo eles o gradiente médio de velocidade, o tempo de floculação, a concentração de coagulante utilizada, a turbidez inicial, o tipo de preparo, sendo no ilificador ou em pilão, e o tipo de semente utilizada, com ou sem casca. Esses parâmetros foram escolhidos pelo fato de serem apresentados na literatura e foram de grande relevância na análise do processo de clarificação, quando utilizando moringa ou limfeira. E o parâmetro de saída foi um único parâmetro, que foi a eficiência de remoção de turbidez. O modelo foi emitido utilizando uma rede neural multicamadas, supervisionada do tipo perceptron, com algoritmo de treinamento do tipo backpropagation. Na rede, ela foi modelada com seis neurônios na camada de entrada e a camada de saída foi modelada com um neurônio, uma vez que a eficiência de remoção de turbidez foi o único parâmetro que foi estimado pela rede neural proposta. Foi também adotada uma camada intermediária, modelada com três neurônios, de acordo com a literatura. A função de ativação da RNA foi linear em todos os neurônios. Foi essa que apresentou os melhores resultados durante os testes. E os dados foram divididos em três conjuntos independentes. Um primeiro de treinamento, um segundo de validação, um terceiro de testes. Para o conjunto de treinamento foram utilizados 70% dos registros disponíveis e para os conjuntos de validação e testes foram utilizados 15% dos registros disponíveis em cada. O conjunto de validação é utilizado durante o processo de treinamento da rede neural para evitar o sobreajuste. E o conjunto de testes é utilizado para avaliação do desempenho da rede que foi proposta. A avaliação do desempenho da rede neural foi realizada por meio de três indicadores amplamente utilizados na literatura, que são o coeficiente de determinação, R², o desvio percentual absoluto máximo, o MAPD, e a raiz quadrada do erro quadrado médico, que é o RMSE. Todas as análises foram realizadas na ferramenta computacional MATLAB. Na primeira figura, no topo da tela, nós temos a representação da rede neural que foi construída com seis neurônios na camada de entrada, três neurônios na camada intermediária e um neurônio na camada de saída. A execução dessa rede neural, ela produziu 11 épocas. O eixo horizontal do gráfico da direita, ele mostra cada uma dessas épocas de 0 até 10, a numeração padrão vai de 0 até N-1, e os eixos verticais representam os valores de minisquare erro, que seria o erro quadrático médio, tanto dos processos de treinamento quanto de validação. Esse é um indicador que é comumente utilizado na avaliação da evolução dos processos de treinamento e validação das redes neurais. O círculo preto representa a época que apresentou os melhores resultados. Nesse caso, os melhores resultados foram para a época de número 4. Os valores de R², MAPD e RMSE para o conjunto de testes foram iguais a 0,94 e 53, 13,9% e 4,1%, respectivamente. Na figura na parte direita da tela, nós temos a relação entre os resultados obtidos a partir do modelo de redes neurais proposto e os valores que foram obtidos por modelagem física para o conjunto de testes especificamente. A linha em cinza representa o ajuste ideal, que seria uma ondulação de 45 graus. A linha em vermelho representa o ajuste obtido bem próximo do ajuste ideal, tanto que o R² foi relativamente alto. O eixo horizontal representa os valores de eficiência de remoção de turbidez obtidos por meio de modelagem física em percentual. E o eixo vertical representa os valores de remoção de turbidez obtidos por meio do modelo de redes neurais proposto também em percentual. É importante destacar que o modelo que foi apresentado pode auxiliar, então, no projeto de sistema de clarificação, utilizando o morinho da efeira como agente coagulante. Esses resultados se referem apenas a águas com turbidez de 50Ut, sendo necessários, então, testes adicionais para verificação da eficiência desse processo com águas com outras características. Destaque também que o modelo proposto deve ser utilizado exclusivamente na faixa de trabalho definida pelos resultados experimentais. Como conclusões, nesse trabalho foi correlacionada, então, a utilização do coagulante natural à base de morinho da efeira, com eficiência do processo de clarificação em sistemas do tipo jar-teste para diferentes cenários de agitação, concentração, modos de preparo e tempos de processo. A correlação foi modelada por meio de uma rede neural artificial, utilizando redes multicamadas do tipo perceptron, com algoritmo de treinamento backpropagation amplamente utilizados, e a rede neural apresentou resultados satisfatórios com valores satisfatórios para os indicadores que foram apurados. E, contudo, então, os resultados desse trabalho referem-se apenas águas com turbidez de 50 ao T, sendo necessários testes adicionais para verificação da eficiência em outras características, com características diferentes. Os autores agradecem o apoio financeiro e institucional do Instituto Federal do Espírito Santo, IFES, e da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, a FAPS. Muito obrigado. Olá, eu me chamo Rafael Oliveira, faço parte do programa de pós-graduação, Engenharia Civil da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e eu vou trazer hoje para vocês uma apresentação dos resultados iniciais de desenvolvimento da minha pesquisa de mestrado, com o título de A Incluência do Vácuo na Redução das Cargas Introgenadas em Esgoto Então, eu começo trazendo aqui algumas definições do termo de esgoto sanitário. O NBR 9648 define o esgoto sanitário como um despejo líquido, seja ele doméstico ou industrial, além de água de filtração e água de contribuição parasitária. A composição do esgoto, majoritariamente, ele é composto de água, 99,9%, e 0,1% de sólidos orgânicos e inorgânicos, suspensos, dissolvidos e micro-organismos. Como o esgoto tem uma grande variedade de constituentes, é uma prática comum caracterizar o influente conforme as suas propriedades físicas ou seus constituintes químicos e biológicos. E devido a todas essas variações, o processo e grau de tratamento, ele é definido com base no padrão de qualidade do fluente e no padrão de recebimento do corpo receptor, do corpo hídrico receptor. As etapas de tratamento são divididas basicamente em preliminar, primário, secundário e terciário, onde ocorre a remoção de elementos, a remoção dos mecanismos biológicos responsáveis pela remoção da matéria orgânica. Em alguns casos, ocorre uma etapa terciária para a retirada de algum componente, algum organismo patogênico ou nutrientes específicos que não foram retirados nas etapas anteriores. Entretanto, a gente considerar ali a necessidade de aprimoramento das técnicas tradicionais, como, por exemplo, o processo de nitrificação, desnitificação do tratamento de esgoto sanitário, que ocorre pela transferência de massas, demandando um certo período de tempo, além da necessidade de geração de um volume grande de loto. Então, o surgimento de novas tecnologias voltadas ao tratamento de esgoto necessita conter um viés da sustentabilidade, focados na redução do processo, uma redução de custos, como, por exemplo, a utilização de câmeras de vácuo em diferentes etapas ou processos do tratamento. A utilização do vácuo, o tratamento de esgoto sanitário, digestão anaeróbia ou o próprio tratamento de lodo, ele ocorre devido a um processo físico de remoção de gases no meio de testes. Ocorre que os poucos estudos desenvolvidos sobre o tema até então, identificaram que a aplicação desse vácuo, ele promove o impacto sobre os micro-organismos ou comunidades micro-organismos, indicando, assim, um campo de pesquisa a ser explorado. Então, com base nisso, a proposta da pesquisa é justamente estudar esse efeito do vácuo na redução da carga nitrogenada e esgoto sanitário. Com isso, se elencou o objetivo principal e, para se atingir ele, dois objetivos específicos. O primeiro, definir o equipamento em escala de bancada para realizar essa aplicação do vácuo no esgoto sanitário. E o segundo, determinar qual é a real remoção da carga nitrogenada em esgotos brutos. Inicialmente, com variáveis de cenário, como recirculação, pH e temperatura. Entrando um pouquinho na fundamentação teórica, a utilização do vácuo para sistema de tratamento de esgoto, ele tem aplicação em duas linhas. Um sistema aeróbico, utilizado basicamente em lodos ativados para a estermização do lodo e para a redução volumétrica desse lodo, promovendo, assim, uma desintegração dessas células bacterianas e a liberação do extrato aquoso celular. Em sistemas aeróbicos, as câmeras de vácuo são utilizadas em um processo de distorção de gases, como metanos, fetos de hidrogênios, normalmente associados a reatores oásis. Então, a ideia da proposta da metodologia, ela foi justamente realizar testes preliminares para essa pesquisa de mestrado, focando, elegendo o nitrogênio amuniacal como uma unidade de mensuração medida. A infraestrutura utilizada para o desenvolvimento da pesquisa foi o Laboratório de Saneamento Ambiental da Universidade de Vale do Rio de Janeiro, em São Leopoldo, do Rio Grande do Sul. O esgoto utilizado foi bruto da própria estação de tratamento da universidade e o ponto de coleta se deu junto à calha-paixa imediatamente após o grande ano. Então, a primeira etapa para desenvolver o sistema experimental foi feita uma revisão bibliográfica identificando em qual etapa o vácuo foi utilizado, qual o material constituinte dessa câmera de vácuo, a escala de estudo, o vácuo e a pressão aplicada e o tempo de exposição. Basicamente, a maioria dos estudos foi realizada na escala de bancada, com o vácuo variando entre 3 e 98 kPa e um tempo de exposição de 30 segundos a 30 minutos. Com essa definição, nós construímos a câmera de vácuo, com uma capacidade de 9 litros, com instalados registros e registros adicionais, prevendo uma futura alteração metodológica, além de uma pintura eletrostática para proteger da corrosão. Então, essa é a foto do sistema em escala de bancada, que para atender as variações de vácuo aplicadas nos estudos encontrados no referencial bibliográfico, o sistema experimental é composto pela bomba de vácuo, capaz de gerar um vácuo de até 85 kPa. E para garantir as precisões e emedições no interior da câmera de vácuo, também foi instalado um vacostato digital, associado a uma fonte de conversão e automação, capaz de fazer a automação do sistema. Uma tampa de acrílico, resistente, fechada e isolada com borracha, para poder observar a evolução dos testes. Então, a metodologia que eu trago aqui vai apresentar, como eu já disse, está baseada nos testes preliminares de uma pesquisa de mestrado, onde a intenção é verificar o funcionamento da câmera de vácuo, utilizando o nitrogênio hemonicálico como uma unidade de mensuração a ser analisada. Então, a condição proposta nesses testes preliminares foi a utilização de esgoto bruto, uma pressão constante de 80 kPa, um tempo de exposição constante de 30 minutos, alterando, assim, alguns fatores, como a temperatura, pH, aeração e recirculação do influente no interior da câmera de vácuo. Então, esses foram os cinco testes realizados, cinco testes preliminares realizados. A análise do nitrogênio hemonicálico foi realizada antes e após a aplicação do vácuo. No cenário 1, houve somente a aplicação do vácuo. No cenário 2, aplicação do vácuo com uma recirculação, com uma movimentação do influente dentro da câmera de vácuo. No cenário 3, aplicação do vácuo, mais uma aeração controlada. No cenário 4, aplicação do vácuo a uma temperatura de 40 graus, proveniente da colocação do reator dentro de um banho-maria digital. Quando atingido 40 graus, iniciou-se a aplicação do vácuo. E a aplicação do vácuo com alteração do pH, além dos 9, acima de 9,5. Então, as alterações se deram nesses cenários. Não se alterou o tempo, não se alterou a aplicação de vácuo. Realmente, para analisar cada um dos cenários. Então, os resultados em cada um dos testes foram esses, apresentados aqui. Na situação em que houve a recirculação do influente no interior da câmera de vácuo, no teste 2, na situação em que ocorreu a elevação do pH, no teste 5, os percentuais de remoção foram maiores, de 8,83% e de 13,99% respectivamente. No teste em que houve a aplicação da aeração, não houve reduções nos níveis de introgênio amonical. No teste 1, onde teve somente aplicação do vácuo, e no teste 4, onde teve aplicação do vácuo a uma temperatura de 40 graus, houveram reduções de 6,13% e 4,11% respectivamente. Então, nessa etapa da pesquisa, nós tiramos algumas conclusões de que o vácuo tem potencial, sim, de realizar uma redução da carga nitrogenada em esgoto sanitário bruto, atingindo ali 13,99% de remoções em uma aplicação de testes preliminares. E nesse ponto, cabe destacar que os dados obtidos nesse momento referem-se a testes preliminares para a verificação do funcionamento do equipamento, uma vez que não foram realizados replicações de ensaio para um melhor refinamento nos resultados. Então, foram resultados que se basearam e foram a base para as diretrizes da pesquisa de desenvolvimento do mestrado e mostram, sim, que é um campo de pesquisa a ser explorado, a ser analisado, propondo outras alterações, como alterações de aplicação de vácuo e alterações de tempo de exposição. Eu agradeço até aqui, deixo o meu contato de e-mail para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, eu fico à disposição. Muito obrigado pela atenção. Olá a todos, eu me chamo Luciana Tanado, eu sou engenheira ambiental e vou apresentar o trabalho intitulado Remoção de Ácido Cicloexano-Carboxílico de Soluções Salinas por floculação micelar e filtração. O trabalho foi escrito por mim e pelos colegas Henrique de Oliveira, aluno de pós-doutorado, e pelos professores Ivo Schneider e André Azevedo. Nós somos todos pesquisadores do Laboratório de Tecnologia Mineral e Ambiental, o LTM, vinculado ao Programa de Pós-Graduação das Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, Brasil. A apresentação está dividida em introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados, conclusões e agradecimentos. Os ácidos natêmicos correspondem a um grupo de ácidos carboxílicos naturalmente presentes no petróleo e, consequentemente, nas águas produzidas, que são os efluentes gerados durante a extração de petróleo em plataformas marítimas. Alguns exemplos de estruturas desses ácidos são apresentados na figura 1, à esquerda da tela. A presença desses compostos dificulta o gerenciamento adequado das águas produzidas, principalmente em regiões caracterizadas pela produção de óleos ácidos, como é o caso de muitos países daqui da América do Sul. Isso porque a presença desses compostos aumenta a corrosão de dutos e equipamentos, além de conferir uma maior toxicidade aos efluentes. Aqui no Brasil, o monitoramento da toxicidade é obrigatório no momento de descarte das águas produzidas tratadas em plataformas marítimas e lançadas em alto mar brasileiro. Diante disso, a presença desses compostos dificulta o atendimento aos objetivos de desenvolvimento sustentáveis dos ODS. O uso de surfactantes em processos de tratamento de fluentes vem sendo amplamente estudado devido às suas características antifílicas e à capacidade de aprisionamento de contaminantes nas picellas dos surfactantes. Alguns desses processos já são utilizados no tratamento de águas produzidas contendo ácidos neftênicos, como, por exemplo, a ultrafiltração micelar aprimorada, a MELF, e a floculação micelar adsortiva AMF. Recentemente, também, estudos demonstraram que a combinação de surfactantes com polímeros floculantes leva à formação de precipitados insolúveis com diversas características e aplicações e potencial de aplicação na remoção de contaminantes em solução, como óleo emulsionado, sólidos, sustentos e íons metálicos. Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a combinação de um tensativo vaniônico, o dodecilbenzenosulfonato de sódio, o STBS, a um polímero floculante do tipo poliacrilamida cationica na remoção de ácidos neftênicos, sendo empregado, então, o ácido cicloxanocarboxílico como uma molécula modelo de ácido neftênico após uma etapa de floculação com esses reagentes, seguida de uma etapa de filtração em membranos de nitrato de celulose. As soluções contendo o ácido cicloxanocarboxílico foram elaboradas em água deionizada, obtida por osmose reversa, e após a adição de cloreto de sódio na concentração de 100 gramas por litro. Essa concentração salina foi mantida fixa em todos os ensaios realizados. Então, após o ajuste de pH das soluções contendo ácido por meio de adição de ácido clorídrico ou hidróxido de sódio, conforme a necessidade, era adicionado o STBS, que era mantido sob agitação de 440 RPM com o uso de um agitador magnético. Após um período de 2 minutos, ocorria um aumento da velocidade de agitação para 780 RPM durante um período de 20 segundos. E era nesse momento que ocorria, então, a adição da poliacrilâmida cationica na concentração de 7 mg por litro. Após essa etapa de agitação rápida de 20 segundos para a completa dispersão do polímero, era aplicada uma etapa de mistura lenta e após essa etapa de mistura lenta, as soluções foram filtradas em uma membrana de nitrato de celulose com tamanho de poro de 1,2 m. Após a filtração, as amostras foram submetidas às análises de turbidez para avaliação da eficiência de remoção dos flocos pela filtração. Também foram analisadas por espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier para a quantificação de ácido cicloxano-carboxílico. Então, essas amostras eram acidificadas a um pH2 e ocorria, então, uma etapa de extração líquido-líquido com um solvente de cloro-metano. O extrato era analisado em FTR num espectro de absorvância de 1740 a 1700 cm da Menonsum, que é a região em que ocorre a absorvância relacionada as ligações CWO presentes nas moléculas de ácidos martíricos. E também foram analisadas em termos de toxicidade utilizando o método microtóxico, que usa bactérias marinhas bioluminescentes para avaliação da toxicidade. Em relação aos parâmetros avaliados, primeiramente foram avaliados a concentração inicial de ácido cicloxano-carboxílico, que foram de 150, 200 e 300 miligramas por litro, e também foi avaliada a razão molar STBS sobre ácido, que foram de 0,33, 1, 2 e 2,6. Após fixar a concentração inicial e a razão molar, então foi avaliado o pH de floculação nos valores de 13,5, 5, 6,5, 8 e 9,5, e depois de fixar a concentração inicial de ácido, a razão molar e o pH de floculação, foi avaliado o tempo de mistura lenta para a formação dos flocos, que foram de 1, 5 e 10 minutos. Bom, então os resultados do efeito da razão molar de STBS sobre ácido cicloxano-carboxílico, essa figura apresenta a concentração final de ácido cicloxano-carboxílico em função da razão molar STBS sobre ácido empregado. Então foi verificado que a remoção de ácido cicloxano-carboxílico era função da razão molar empregada, ou seja, quanto maior a razão molar, maior a remoção de ácido. A maior remoção então foi obtida numa razão molar de 2,6 e com concentração inicial de 300 mg por litro. Esse resultado está relacionado à maior disponibilidade de sítios para a agregação do ácido cicloxano-carboxílico nas moléculas de STBS após a floculação com a policrilamida catiônica. E aqui a gente tem algumas fotos de como era o aspecto desses flocos nessa razão molar de 2,6 nas concentrações de ácido cicloxano-carboxílico de 150, 200 e 300 mg por litro. Então a formação desses complexos de polímero e surfactante depende de vários parâmetros do meio como pH, a salinidade e entre outros fatores. E essa formação desses complexos é governada por interações hidrofóbicas e eletrostáticas. Ao utilizar um intensativo aniônico e um polímero catiônico, ou seja, reagentes de cargas opostas em uma condição de elevada salinidade como era o caso dos nossos ensaios, as interações eletrostáticas são reduzidas e as interações hidrofóbicas são favorecidas, favorecendo também a remoção de ácido cicloxano-carboxílico das soluções salinas. Em relação ao efeito do pH, a tabela apresenta a concentração final de ácido cicloxano-carboxílico em função do pH. Os melhores resultados de remoção de ácido foram obtidos em pH 6,5, possivelmente devido à neutralização das cargas, ou seja, houve uma redução das interações eletrostáticas e redução das forças repulsivas, favorecendo a interação e formação de flocos e com isso uma maior remoção de ácido cicloxano-carboxílico. Além disso, o pH do meio influencia na disponibilidade dos contaminantes, como é o caso dos ácidos naftênicos, que em pHs muito baixos se tornam não-polares, reduzindo a solubilização desses compostos nas micelas dos surfactantes. em relação ao tempo de mistura lenta, essa tabela apresenta a concentração final de ácido cicloxano-carboxílico em função do tempo de mistura. Os melhores resultados, então, foram obtidos com o tempo de mistura de 5 minutos, possivelmente porque um tempo longo demais pode causar a resolubilização dos poluentes, dependendo das suas afinidades com o meio aquoso, como é o que a gente imagina que possa ter acontecido com o ácido cicloxano-carboxílico, e, por outro lado, um tempo curto demais, como o tempo de 1 minuto, pode ter sido insuficiente para a formação dos flocos. O tempo de mistura lenta é um parâmetro bem importante nos processos de floculação convencionais, uma vez que ele determina o tamanho do floco a ser formado e, com isso, a eficiência de remoção do contaminante. Por fim, então, em relação aos resultados de toxicidade, essa tabela apresenta a toxicidade das amostras, sendo que foram analisadas uma amostra de solução salina contendo 200mg por litro de ácido cicloxano-carboxílico, uma solução salina sem ácido na concentração de 100g por litro de cloreto de sódio e uma solução tratada, uma amostra de solução tratada conforme a metodologia proposta. Todas as amostras apresentaram um caráter tóxico, no entanto, a solução tratada apresentou uma redução considerável de toxicidade em termos do fator de toxicidade, que corresponde ao número de vezes em que uma solução deve ser diluída para não apresentar caráter tóxico às bactérias bioluminescentes. Então, com as conclusões desse trabalho, foi verificada que a técnica de combinação de STBS com a poliquilamida cationica tem potencial para a remoção de ácidos naftênicos e também para a redução da toxicidade desses efluentes e águas produzidas. Dessa forma, essa metodologia contribui para o atendimento aos ODSs, em especial aqueles relacionados à preservação da vida marinha. A filtração em membranas foi eficiente na separação dos flocos e dos testes transformados. Todas as amostras filtradas tiveram uma turbidez final inferior a 5-MTU e a gente deixa como uma sugestão de estudo futuro a aplicação dessa técnica de STBS com a poliquilamida cationica usando um outro método de separação sólido-líquido como por exemplo a flotação por ar dissolvido que já é utilizada no tratamento de águas produzidas em condições similares às empregadas em plataformas marítimas. A nossa equipe agradece ao SEMPES e à Petrobras pelo apoio técnico e financeiro durante o desenvolvimento dessa pesquisa e agradecemos a atenção de todos vocês e fazemos o convite para que conheçam um pouco mais sobre o nosso trabalho por meio do nosso site e pelo nosso perfil no Instagram. Muito obrigada. Olá a todos sejam muito bem-vindos meu nome é Igor sou estudante do curso de Engenharia Mental da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e juntamente a minha professora e orientadora Regina Regina e meus companheiros Mariana Fernandes Tiago Andrade e Júlio César nós desenvolvamos o trabalho intitulado como Desinfecção de Água para Abastecimento por Radiação Solar SOS associada a Moringolífera e sulfato de alumínio Bom, primeiramente nós precisamos ter um conhecimento do cenário atual da água no mundo e segundo dados da Unicef de 2019 afirma-se que uma a cada três pessoas não tem acesso à água tratada portanto nesse quesito emprego de coagulantes orgânicos e do sistema de desinfecção por radiação solar é uma alternativa de tratamento pois consiste em um tipo de tratamento de baixo custo e facilidade de operação além disso nós temos que o coagulante orgânico extraído da cemunhante porém apresenta várias vantagens sendo um substituinte aos compostos químicos apresentando também baixa toxicidade e maior sustentabilidade promovendo ali a diminuição de impactos ambientais temos também que estudos recentes mostram que esse coagulante não altera o pH e apresenta bons resultados de remoção de cor aparente e turbidez também temos que o calor ele é um dos métodos mais eficientes para a inativação do micro-organismo quando ali o micro-organismo ele é exposto a uma fonte de calor que não suporta ocorre a morte dele por desnaturação das proteínas ou oxidação portanto o uso de concentrador solar que é uma solução a essa demanda de temperatura e além disso pode-se ainda diminuir o tempo de exposição ao sol bom a água foi coletada do rio Jacutinho no estado do Paraná e direcionada ao laboratório de recursos físicos da Universidade de Tecnológica Federal do Paraná do Campo Sondina onde foi exposta no equipamento de ar-teste os processos de coagulação coagulação sedimentação através desse arranjo representado na figura o processo de filtração foram aplicados os coagulantes traídos da semente de moinho do livro representado na figura 2 e também o coagulante químico sulfato de alumínio ambos tiveram ali o intuito de induir a turbidez visto que segundo a literatura para uma melhor eficiência no sistema de desinfecção solar é necessário que a turbidez seja abaixo de 30 NTU os parâmetros físicos analisados após o tratamento foram turbidez pH condutividade elétrica e após a passagem pelo meio flutrante a água foi coletada em garrafas pétricas de 1 litro onde ali foram dispostas duas garrafas pintadas pela metade e duas garrafas de estrutura isso para cada tratamento ali também com o intuito de verificar a eficiência em relação ao aumento de temperatura o concentrador solar foi construído com uma inclinação de 22 graus segundo a latitude longina para socar o maior aproveitamento da radiação solar e também foi coberto com papel alumínio para intensificar a aliação solar o ensaio ele ocorreu entre as 10 até as 14 horas da tarde ali um tempo de duração de 4 horas e após o ensaio as amostras foram submetidas análises microbiológicas através de placas petrofílico 3M de contagem de E.coli e coliformes totais bom aqui nós temos os dados brutos da água é possível observar aqui que a turbidez ela realmente estava bem alta sendo necessário a aplicação do sistema para diminuir a turbidez portanto é possível aqui já através do 4.1 observar esses dados observa-se que nos estudantes do sistema de hidridação o coagulante extraído da semente moligolíca já apresentou os resultados para a turbidez desejados aqui porém o coagulante químico super de alumínio ainda não apresentava portanto foi necessário a aplicação do sistema de filtros e após essa aplicação já é possível aqui observar que todos os tratamentos atenderam ali aquela demanda em relação a turbidez estar abaixo de 30MTU após o ensaio de inspecção solar foi possível montar um gráfico relacionado a temperatura com o tempo e essa temperatura ela foi averiguada de 30MTU através aqui da linha preta nós conseguimos observar a disposição da temperatura em relação a garrafas pretas que foram pintadas e aqui as linhas cinzas representam as garrafas que não tiveram pintura é possível observar que para ambos os tratamentos as garrafas pintadas apresentaram temperaturas aqui muito altas em relação às garrafas que não foram pintadas porém houve muita diferença em relação aos tratamentos ao fim das análises as garrafas pintadas apresentaram temperatura superior a 55MTU enquanto as garrafas sem pintura não puderam atingir 50MTU os tratamentos aqui nós temos as análises microbiológicas é possível observar aqui análise microbiológica da água no seu estado bruto e através desses dados foi possível montar o quadro 2 que contém a tabulação desses resultados nós observamos que houve a contagem ali de coliformes totais representada pelas colônias vermelhas e a contagem de ecolis representada pela colônia roxa aqui a contagem desses poliformes e de ecolis elas foram representadas em unidade de formação de colônia por ml além disso nós observamos aqui que houve contaminação de uma placa ali provavelmente durante o manejo e aplicação desse método porém as demais placas e os demais tratamentos não apresentaram 100% de inativação para esses micro-organism podemos concluir também que apesar da diferença em relação a temperatura não houve aqui diferença em relação aos tratamentos nem ao tipo de garrafas que foram expostas das águas ambos apresentaram totalmente aqui a inativação desses micro-organismos atendendo também a legislação brasileira que estabelece pela portaria de GMS nº 888 ali a ausência desses micro-organismos coliformes e coli em que sim é adiado como conclusão então foi possível observar que o coagulante extraído dessa indígena de moro em colímpia teve resultados superiores em relação ao coagulante que foi necessário a aplicação do sistema de filtros então é possível a implementação de sistemas eficientes de baixo custo que promove a inativação total de ecólicos e resultados podendo levar a água a pessoas que têm essa necessidade e promovendo também maior sustentabilidade aqui tem as referências utilizadas nessa apresentação e muito obrigado a todos e aqui meu contato também e até mais cuid FAG FICA 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 Olá, eu sou a Fernanda Gonçalves Ferreira e o trabalho é titulado Aplicação de Fezes Co-compostadas com resíduos orgânicos em plantio de alface, decaimento da bactéria xerica coli no sol e análise quantitativa de risco microbiológico. Esse trabalho foi desenvolvido no Grupo de Pesquisa de Recuperação de Recursos em Sistemas de Saneamento, Grupo REESA, dentro do programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina UFSC. Então, alguns problemas hoje em dia em relação ao aumento populacional, um deles é a fome, então a gente tem estimativas de que cerca de 820 milhões de pessoas atualmente estão sofrendo com a fome e dentre essas 113 milhões sofrem com a insegurança alimentar severa. O estresse hídrico também é um problema de alta preocupação, então cerca de 2 bilhões de pessoas vivem sob estresse hídrico e dentre essas 1 bilhão não tem acesso ao abastecimento de água. Além disso, se espera um aumento na demanda nesses dois setores até 2050. Então, a demanda por alimentos tende a aumentar 60% e a demanda por água cerca de 20% a 30% conforme dados da Unesco e da FAO. Então, embora esses problemas, a atual forma de gerenciamento dos sistemas sanitários hoje, elas não focam no reaproveitamento dos nutrientes gerados nas excretas. Então, basicamente, hoje pegamos uma pequena quantidade de excretas, misturamos uma quantidade significativa de água potável e então a gente mistura outros efluentes, transformando isso num efluente de mais difícil tratamento. Então, temos estimativas de que cada habitante gaste em torno de 15 a 20 mil litros de água anualmente, somente para levar as excretas ao esgoto. Somado isso, esse transporte, esse tratamento tem altos custos, né? Então, somente no Brasil, esses custos para o transporte giram em torno de 100 bilhões de reais e para o tratamento 25 bilhões de reais e além desse custo, a gente ainda tem um déficit gigantesco no setor de saneamento. Então, atualmente, 42% da população brasileira não tem seus efluentes tratados de forma adequada. Então, como solução a esses problemas apresentados, principalmente em sistemas de saneamento centralizados, a gente tem o saneamento sustentável, que consiste na recuperação dos recursos provenientes das excretas em solos agricultáveis. Então, o saneamento sustentável se utiliza de banheiros secos separadores para separar a urina do loto fecal, né? Das fezes e aí, então, a gente consegue recuperar esse recurso de uma forma melhor e mais segura. Temos várias vantagens na implementação desse sistema de saneamento sustentável, principalmente quando falamos de banheiros secos com separação de urina. A primeira delas é a economia de água potável. Então, considerando aquele valor de 15 a 20 mil litros de água anualmente, uma cidade como Florianópolis, por exemplo, poderia economizar cerca de 7 bilhões e meio de litros de água por ano. O segundo fator é o aumento na fertilidade do solo e produção agrícola, uma vez que cada pessoa poderia recuperar por ano 4,5 kg de nitrogênio e meio quilo de fósforo. Isso poderia suprir 30% da demanda por fertilizantes minerais. Além disso, uma promoção na saúde, uma vez que uma carga imensa de patógenos deixa de ser dispensado em corpos hídricos. E o quarto ponto positivo, a prevenção da poluição de corpos hídricos, uma vez que grandes quantidades de fósforo também não vão adentrar nos corpos hídricos, causando eutrofização. Então, para esse trabalho, utilizamos o biofertilizante fezes co-compostadas, que consiste na co-compostagem das fezes recolhidas dos banheiros secos, com resíduos orgânicos na proporção de 1 para 3. Então, essa co-compostagem é realizada em veiras de aeração passiva, os micro-organismos com oxigênio, produzem CO2, a água, elevam a temperatura do meio e aí tem a produção dos nutrientes que estarão disponíveis para as plantas. Esse processo de co-compostagem durou 11 semanas, durante 3 semanas a gente atingiu a temperatura de 55 graus, que é a temperatura adequada para a inativação dos patógenos. No final, temos esse composto, bem parecido com o composto de compostagem comum, somente com resíduos orgânicos. Ele tem 3,77% de nitrogênio, 5,3% de fósforo e 4% de potássio. Então, a gente pode ver que é um composto bem rico em nitrogênio, fósforo e potássio. Para essa pesquisa, utilizamos as fezes co-compostadas num plantio experimental. Utilizamos 36 vasos de 2,5 kg de capacidade. E aí, então, a gente dividiu os vasos em 3 concentrações, que seriam as 3 concentrações de contaminação das pezes co-compostadas. Para a fertilização, a gente tinha um solo com teor muito baixo de fósforo, então a gente resolveu utilizar a taxa de adubação de 550 kg de fósforo por hectare. Retornando para nós uma quantidade de 22 gramas por vaso na fertilização. Então, com esse valor de fertilização, a gente realizou a inoculação dessas fezes co-compostadas com a enxerica coli, atingindo as 3 concentrações. Então, a C1, tivemos a inoculação de 2%, atingimos a concentração de 3,47 vezes 10 elevado a 6. A C2, 5% em relação ao peso do biofertilizante. Atingimos a concentração de 2,06 elevado a 7. E a última concentração em mais alta, inoculamos 25% do peso do biofertilizante em bactérias. Atingimos a concentração final de 1,16 vezes 10 elevado a menos 8. E aqui estamos falando de unidade formadora de colônias por grama de biofertilizante. Essa foi a concentração final de inoculação, medido um pouco antes da gente, de fato, realizar o plantio. Então, aqui temos uma amostra de como foi realizado. Então, essas fezes co-compostadas foram utilizadas nesse plantio. Toda semana a gente analisava essas concentrações em duplicata. E então, a gente teve dados de decaimento do solo para realizar a avaliação quantitativa de risco microbiológico. A avaliação quantitativa de risco microbiológico é uma metodologia que oferece a possibilidade de estimar o risco de efeitos adversos na saúde. No nosso caso, estimamos o efeito de infecção, que determinados patógenos podem oferecer com base em cenários de exposição. Então, no nosso caso, a gente tem os cenários de exposição para o agricultor rural e para o consumidor final das hortaliças, considerando fertilização, manejo e consumo das hortaliças. A QMR, a gente divide ela em quatro etapas. A formulação do problema, a identificação do perigo, que seria identificar quais são os patógenos e como é a disseminação desses patógenos no material. Avaliar a exposição, rota de exposição, frequência e dose. Dose e resposta. E aí, então, a gente integra esses dados na caracterização do risco. Para a nossa pesquisa, utilizamos três cenários. O primeiro, a aplicação do biofertilizante. Segundo, o manejo do cultivo. E o terceiro, o consumo das hortaliças. Então, chegamos nas equações para determinar as doses. Basicamente, essas equações consistem na quantidade de contaminação, na concentração desses patógenos, ou no biofertilizante, ou no solo, ou nas hortaliças. E a quantidade de ingestão. Então, as doses se baseiam nesses fatores. Para o manejo do cultivo e consumo das hortaliças, a gente ainda utilizou os fatores de decaimento no solo e tempo previsto pela CONAMA 498-2020, entre a aplicação e a colheita. Modelo matemático de dose e resposta para a E. coli, mais adequado é o beta-poasson. Temos também os parâmetros otimizados para a E. coli, os parâmetros microbiológicos utilizados na metodologia. Como resultado, a gente pode verificar que o decaimento das bactérias da E. coli no solo foi maior conforme a concentração de E. coli era maior no biofertilizante. Então, para a concentração 3, para C3, a gente pode verificar que, através das linhas de regressão linear, que esse decaimento foi muito mais acentuado para a concentração maior de E. coli. Esses resultados foram corroborados pelos valores de T90, que é o tempo para inativação de um log, e para os valores de inativação de 99,99% ou 4 log. Então, para C1, tivemos o tempo de inativação de 13,74 dias, caindo para 11 dias para C2 e caindo mais ainda para 8,63 dias para C3. O tempo de inativação de 4 log, ou 99,99%, ficou em 54,9 dias para C1, 44 dias para C2 e 34,5 dias para C3. Então, em relação aos riscos, o cenário de aplicação do biofertilizante foi o que retornou o maior risco. Então, o risco aumentou conforme as concentrações aumentaram. Para a concentração 1, o risco foi de 23,22%. Para a concentração 2, o risco foi de 40,34%. E para a concentração 3, esse risco foi de 53,31%. Para o cenário de manejo do cultivo, os riscos já decaíram bastante. Então, considerando esse decaimento das bactérias no solo e o tempo entre a aplicação e a colheita, prevista pela CONAMA 498 barra 2020, a gente tem um risco inferior àquele previsto pela OMS como tolerável. Então, a OMS prevê um risco de 10 elevado a menos 6. E aqui, para menos 1, a gente tem um risco de 5,19 elevado a menos 8. Para menos 2, 2,35 elevado a menos 9. E para C3, 9,91 elevado a menos 11. Então, a gente pode verificar que o risco diminui conforme a concentração aumenta. Isso se dá justamente por conta desse fator de decaimento no solo, que é maior para as concentrações maiores de ECOLE. Então, o risco vai diminuindo também por conta disso, por conta desse coeficiente de decaimento ser um fator determinante para a diminuição dos riscos. Para o cenário 3, a gente observou a mesma tendência. Então, os riscos estão bem abaixo daqueles toleráveis estabelecidos pelo OMS. A C1 apresentou um risco de 3,86 elevado a menos 11. A C2, 6,86 elevado a menos 12. E a C3, o risco foi nulo. Então, a gente pode verificar que conforme a concentração aumenta, esse risco também diminui justamente por conta desse decaimento das bactérias no solo serem mais rápidos e esse, juntamente com o tempo, serem um fator determinante para o aumento ou diminuição desse risco. Esse é o nosso trabalho elaborado pelo Ressa. Esperamos que vocês tenham gostado. O nosso laboratório agradece a atenção. Muito obrigada. Saudações a todos. Meu nome é Bárbara Costa. Vou apresentar o trabalho Tratamento combinado de lixo viado de atendimento sanitário e esgoto doméstico com glúteo granular aeróbico. Os demais autores desse trabalho são os professores Renato Pereira, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Alexandre Lioi, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e Jaime Lopes, da Fundação Oswaldo Cruz, assim como ele. Bom, os atendimentos sanitários são uma parte muito importante do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos. Cabe a eles a disposição final dos resíduos e eles são operados de maneira a minimizar os impactos da saúde pública e ao meio ambiente. E os atendimentos sanitários podem ser entendidos como grandes reatores anaeróbicos, onde vão se processar diversas reações bioquímicas e que vão ter como resultado a geração de alguns subprodutos. Um desses subprodutos é o lixo viado de aterro sanitário, também conhecido como chorume. Esse é um efluente muito peculiar, que tem características muito variáveis, se tornando um verdadeiro desafio fazer um tratamento adequado desse efluente. Então, uma estratégia que tem sido adotada não só no Brasil, como em outros países, é o tratamento combinado, que nada mais é do que o envio desse lixo viado para as estações de tratamento de esgoto, de maneira que esses dois efluentes sejam tratados de forma conjunta. só que o lixo viado de aterro sanitário apresenta alguns compostos tóxicos que podem vir a causar uma inibição dos micro-organismos que estão presentes nos processos de tratamento de natureza biológica. Isso pode levar a um comprometimento da eficiência desses processos. Um dos processos biológicos que tem mais de 100 anos é o processo de lodo ativado. E dentre as variantes deles, temos o lodo granular aeróbico, que tem uma sedimentabilidade muito rápida, apresenta elevada tolerância à presença dos compostos tóxicos e também com o lodo granular aeróbico são obtidas elevadas remoções de nutrientes quando comparado ao lodo tradicional, que é em flocos. Muitos estudos já avaliaram o tratamento do lixo viado através do lodo granular aeróbico e demonstraram que ele apresenta um melhor desempenho tanto na remoção de nutrientes quanto na tolerância aos compostos tóxicos que são inerentes ao lixo viado. Sendo assim, há uma indicação de que esse processo, apesar de ainda não estar sendo implementado no tratamento combinado em escala real, pode ser promissor. Sendo assim, esse trabalho avaliou o tratamento combinado do lixo viado de aterno sanitário com esgoto doméstico pelo processo de lodo granular aeróbico. E foram utilizados para isso dois reatores cilíndricos de dimensões idênticas e o regime de operação foi em bateladas sequenciais com ciclos de quatro horas de duração. Esses ciclos tiveram as fases de alimentação sem mistura, fase anaeróbia, sedimentação e descarte para o início de uma nova batelada. O lixo viado foi adicionado ao esgoto em diferentes concentrações. No primeiro momento, esses dois reatores denominados R1 e R2 receberam respectivamente 0,5% em volume do lixo viado e no segundo momento receberam 1% e 2% de volume, sendo denominados R3 e R4. O lixo viado que foi usado foi de uma situação de um central de tratamento de resíduos e na época da coleta estava em operação há mais de cinco anos. Os reatores foram inoculados com o lodo de uma explotação que operava com o lodo em flocos e para isso foi utilizado um período de aclimatação de 45 dias até que foram obtidos os primeiros granos. Amostras do afluente e do efluente dos reatores foram coletadas para analisar a remoção de demanda química de oxigênio e nitrogênio total e também foram coletadas amostras do licor misto para avaliar a concentração de sólidos suspensos voláteis e fazer a manutenção da idade do lodo que foi fixada em 77 dias. O tratamento estatístico consistiu no emprego do teste de Kruskal-Wallis que foi utilizado para avaliar se pelo menos um dos reatores apresentou uma diferença significativa quando comparado aos demais e o teste de um poxon foi utilizado para dizer qual ou quais dos reatores apresentaram essa diferença. Falando primeiro dos resultados de eficiência de redução de DQO o reator 1 que é aquele que não recebeu lixo viado foi o que obteve o melhor resultado as eficiências médias dos outros reatores ficaram entre 71 e 77% o teste estatístico mostrou que só houve diferença na comparação entre os reatores R1 e R4 o que não tem lixo viado e que tem a maior concentração de lixo viado indicando que houve um impacto negativo no desempenho de redução da DQO quando foi aplicada a maior concentração de lixo viado O trabalho de reem colaboradores também mostrou esse comportamento uma eficiência que teve uma queda bastante expressiva quando se adotou proporções maiores de lixo viado utilizando o lodo granular isso reforça a hipótese de um provável impacto negativo no desempenho do processo em maiores concentrações de lixo viado Quanto à remoção de nitrogênio total os valores variaram entre 33 e 39% de eficiência e o teste estatístico só mostrou diferença significativa entre os reatores R3 e R4 que recebiam 1,2% o volume de lixo viado respectivamente mesmo a adição do lixo viado se traduzindo num aporte de nitrogênio total não houve prejuízo à eficiência de remoção de nitrogênio total e esse aporte acaba por diminuir a relação carbono-nitrogênio criando então um cenário em que os micro-organismos nitrificantes que são autotróficos e quimio-litrotróficos aeróbicos são favorecidos numa competição pelo oxigênio dissolvido com os micro-organismos heterotróficos que são os responsáveis pela degradação de matéria orgânica isso pode justificar o ligeiro aumento da eficiência nos reatores R2 e R3 que receberam respectivamente 0,5% e 1% de lixo viado quanto à concentração dos sólidos suspensos voláteis o reator R1 que não recebeu o lixo viado foi o que apresentou as maiores concentrações e foi o único que diferiu estatisticamente em relação aos demais o trabalho de Duarte que também foi com tratamento combinado por o lodo granulairóbico também observou que quanto maior a proporção de lixo viado houve também decréscimo dos valores da concentração de SSV sendo assim os compostos que são tóxicos e que estão presentes no lixo viado podem ter afetado a biomassa no entanto isso não resultou numa queda de desempenho geral dos reatores e também acabou por gerar uma quantidade menor de lodo que precisa ser disposta adequadamente e também é um gasto a mais para o tratamento global desses efluentes então como conclusões desse trabalho a eficiência de redução de DQO foi menor nos reatores que receberam o lixo viado nas maiores concentrações a adição desse lixo viado apesar de se traduzir num aporte de nitrogênio não comprometeu a eficiência dos reatores e foi capaz em alguns casos de conferir uma eficiência ligeiramente maior a introdução do lixo viado reduziu sim a concentração dos sólidos muito provavelmente por conta dos compostos tóxicos que estão presentes nesse fluente mas não resultou em prejuízo às eficiências aqui as referências bibliográficas utilizadas nesse trabalho e meu muito obrigado a todos Olá vou apresentar agora o estudo comparativo do ciclo de vilha dos dois sistemas de tratamento de esgoto sendo ele reato o asbe e lagoa na aeróbica esse trabalho foi desenvolvido por Edico Oliveira Gomes e os amigos Oliveira do Confin Eduardo Coim Eduardo Boge Coim Paulo Vito Santa Rosa Silva e Alessandro Rezende Machado Os esgotos domésticos são um dos grandes poluidores do corpo hídrico porém diversas são as tecnologias que podem ser pregadas para tratamento dos esgotos domésticos sendo eles no lago de estabilização reator aeróbico filtro biológico lobo desativado poça séptica dentre outros porém a escolha desses sistemas carece de uma análise técnica e social criteriosa muitas vezes são empregadas de forma aleatória e política segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística IBGE as elagoas de estabilização dos reatores da aeróbica ganham destaque onde corresponde a 55,7% e 18,7% respectivamente os sistemas de lagoas são predominantemente naturais onde a matéria orgânica em suspensão sedimenta e acumula no fundo da lagoa e desta forma ela é oxidada então possui um elevado tempo de detenção hidráulica e demanda grandes áreas ou seja em centros urbanos com uma densidade população densidade muito alta vai ficar limitada ao uso desse sistema de lagoas em contrapartida os reatores do Aisling possuem uma baixa demanda de área que facilita eles serem empregados em grandes aglomerados urbanos e uma baixa também operação e manutenção então menos produção de lago e um menor gasto energético e uma boa eficiência de DBO e DQO e baixo tempo de detenção hidráulica atualmente existe uma grande pressão sobre recursos naturais e uma maior cobrança da sociedade a respeito da preocupação com os assuntos referentes à depressão dos recursos naturais e os impactos ambientais oriundos dessas atividades humanas Humberto Etiel de 2012 ele disse que o método de ACV tem como objetivo conectar o inventário do sistema ao impacto correspondente ou seja podendo ser as mudanças climáticas e a emissão de CO2 assim como outras variáveis principalmente a do aquecimento global e da impressão da camada de ozono a fauna e flora então a partir disso o objetivo dessa pesquisa é avaliar qual sistema é tratamento de esgoto que tem um menor impacto no meio ambiente ou seja um menor potencial poluidor então para se fazer o análise do ciclo de vidra nós devemos analisar e ter algumas premissas dentro delas foram restringir a fase de construção do sistema partindo do princípio que a concentração de DPO afluentes vai ser 350mg litros onde teremos a remoção de 70% de DPO e a população estimada para toda a análise é de 8.474 habitantes e consumo per capita de 150 litros habitantes dia e a espessura do concreto para os dois sistemas será adotada de 0,13 metros ou seja 30 centímetros para as paredes das unidades operacionais e um coeficiente de retorno de 1 com a temperatura de 25 graus Celsius então as metodologias utilizadas para o dimensionamento do sistema foram propostas por Von Sperling onde a partir disso fizemos o dimensionamento da Lagoa e Cheio de Charro 2007 para isso fizemos o dimensionamento do reator ou asma então foi considerado que o sistema será operado adequadamente com valores de DBO e DQO de aproximadamente 65% e 70% respectivamente esses valores estarão associados ao tempo de detecção hidráulica no reator o valor utilizado no cálculo seria as recomendações da EBNT-NBR 12.205-2011 Para os parâmetros utilizou-se a ISO 14040 de acordo com o objetivo e o escopo do estudo delimitou-se a fronteira do sistema ser analisada baseada na a BNT-NR ISO 14040 e a 14044 para análise da quantidade de energia primária gastada no sistema em tratamento de esgotos domésticos a quantidade de C12 equivalente utilizou-se o método Cumulative Energy Damage o CED aqui estamos temos a versão e o PCC também as versões Para definição dos corpos nós tivemos que a demanda acumular de energia e o CO2 equivalente foi obtido a partir do dimensionamento do sistema de esgotos domésticos considerando a população que já dissemos anteriormente e a concentração de 105mg litros para unidade funcional utilizou-se o que o sistema foi de um metro público de esgoto tratado com a concentração de 105mg litros de DBO A fronteira do sistema restriziu-se apenas da fase de construção os sistemas irão operar por um período de 20 anos para a população já descrito anteriormente e vamos considerar também que essa população se manterá ao mesmo ao longo do processo os dados para o estudo da CV foram obtidos após o dimensionamento do sistema do tratamento de esgoto tanto a lagoa aeróbica quanto o reator o ácido para a análise dos impactos na construção do sistema no dimensionamento foi o pressuposto que todo o material escavado na obra será usado no aterro e compactado na própria obra não sendo necessário assim material emprestado e nem tirar o material da obra ou seja o bota fora os equipamentos envolvidos no sistema de construção do sistema nas etapas de escavação e aterro foram obtidos junto ao SINAP que é o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil esses índices aqui são índices brasileiros então dentre eles nós utilizamos no SINAP nós tiramos que vai ser utilizado a escavação e para a escavação vamos usar a escavadeira hidráulica aterro e compactação será utilizado também ao tanque a queixa popularmente chamada pipa de 10 mil litros moto niveladora escarificador trator agrícola rolo compactador e o quantitativo do dia ser utilizado na máquina durante o processo foi consultado na planilha 8 disponibilizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte que é o DEMIT os dados secundários foram levantados a partir do programa EcoInvent necessário para os cálculos e os impactos causados pelo processo de construção foram aço a tábua concreto de 30 MPa o diesel ferro fundido bloco cerâmico areia fibra de vidro então a partir desse procedimento foi possível medir energia acumulada no sistema e o CO2 equivalente em função desses materiais que foram utilizados então nós temos aqui os resultados do inventário para o reato oásbio onde a partir dessas análises os resultados verificaram-se que o sistema oásbio teve uma demanda acumulada de energia de 1,43 vezes 10 a menos 2 kWh por metro público de esgoto tratado ao longo dos seus 20 anos e um acúmulo de 44.572,4 de CO2 equivalente para esse mesmo período o maior impacto do reato oásbio foi proveniente do concreto pelo volume do material usado na construção se observarmos a demanda de energia veremos que foi superior a todos os demais onde nós temos aqui o valor do concreto superando todos os outros itens utilizados então o tourinho em 2014 ele verificou que a presença do concreto no reato oásbio na categoria toxicidade humana foi fortemente atingida então assim embora este seja uma categoria diferente nós verificamos que o concreto é o grande causador é um dos maiores causadores do impacto ambiental no sistema nas construções então o aço ele foi o segundo material que mais impactou nas duas variáveis analisadas tanto para a demanda de energia acumulada quanto para o CO2 equivalente quando verifica-se a demanda de energia acumulada e o CO2 equivalente então já os materiais o diesel e o bloco cerâmico nós temos o diesel e o bloco cerâmico tem um maior impacto o bloco cerâmico ele tem um maior impacto que o diesel é até uma surpresa que o diesel apesar de ele ser um combustível fossa o bloco cerâmico ele foi uma causou mais impacto do que o próprio diesel então como nós analisamos agora o inventário da Lagoa na Eroga nós verificamos que o o sistema teve um consumo de 28.708 quilo hora onde nós temos aqui também o consumo de quilo por metro cúbico o CO2 que foi consumido no próprio sistema o CO2 equivalente por metro cúbico tratado na análise dos maiores impactos no processo da construção da Lagoa na Eroga o consumo do diesel tem uma maior relevância na categoria é demanda de energia acumulada entretanto quando é feita a análise da categoria CO2 equivalente nota-se que o concreto tem um maior destaque quase 10 vezes mais que o diesel e duas vezes e duas vezes mais que o e o aço então um estudo feito por Rolvard em 2021 ele afirma que a produção de concreto demanda grande quantidade de energia material e água e sendo assim um dos maiores um dos insumos que consome maior energia então para as nossas conclusões o ACV nos processos de construção do sistema permitiu identificar que a lagoa naeróbia causou menor impacto quando comparado ao reator oásbio o reator oásbio tem uma demanda de energia acumulada 3,86 vezes maior que a lagoa e 6,5 de emissão de CO2 equivalente então o concreto foi o maior responsável pelo impacto do reator oásbio embora esse tipo de material seja mais utilizado principalmente nas grandes cidades para o maior entendimento desses impactos da construção analisando outras categorias é necessário analisar outras categorias de impacto no meio ambiente outras fases do sistema a exemplo da fase de operação nós temos a referência bibliográfica que foi utilizada na apresentação e muito obrigado esta foi a sétima emin 3 agora e está online Acho que tinha sido o fim do filme só. Não sei se é o fim do filme. Não sei se é o fim do filme. Não sei se é o fim do filme. Não sei se perderam o contacto durante um bocado. E a terminar a sessão, dizer que entre pessoas online e aqui na sala atingimos os 25 na fase final da sessão. E a dar-lhe parabéns aos autores dos trabalhos. Incentivar então o contacto entre todos, quer por e-mail, quer por chat. E dizer que voltaremos aqui a uma sessão online às 11h30 da manhã aqui de Portugal. E depois das 12h30 teremos aqui uma mesa redonda que também será transmitida online. E portanto agora temos uma hora de intervalo para café. Já está valendo? Pode começar? Bom, então, bom dia. Estamos aqui no Silubeza. Estamos aqui de Portugal. Agora vamos fazer uma sessão online. A sessão online, eu acredito que a maioria esteja no Brasil. Essa sessão, ela é STO 3.1, Ciclo Urbano Sustentável da Água, Ciclo Urbano da Água, Eficiência Hídrica, Edifício Zero Água, Drenagem Urbana Sustentável. Então temos aqui seis trabalhos. Nossa sessão é de 11h30 a 1h. O primeiro trabalho é sobre desempenho de coberturas verdes como solução de um controlo na origem em clima mediterrâneo. Eu não vou falar o nome dos autores porque alguns aqui estão até abreviados. Então para quem tem o programa está fácil de ver o nome dos autores. Depois temos o planejamento urbano e gestão de saneamento básico. Os desafios de Salvador, Brasil. Tragédia anual das enchentes, a culpa não é de São Pedro. Análise do sistema de abastecimento de água no município de Cacerengue, na Paraíba, no Brasil. Eficiência do uso da água e sua circularidade no município de Portimão, em Algarve. E o novo rótulo unificado europeu para eficiência hídrica e energética de produtos. Então eu dou boas-vindas a todos. Eu sou Ana Silvia Pereira Santos, sou professora da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Mas atualmente estou aqui em Portugal, no período de pós-doutoramento na Universidade do Minho. Já falei sobre a identificação dos temas. Nós temos seis intervenções. Cada vídeo que será passado aqui é de 12 minutos, aproximadamente. Não temos espaço para interação, a não ser pelo chat. Então se alguém tiver com o computador e quiser acessar a internet e fazer interação pelo chat, também os autores não necessariamente estão presentes. Agora são sete e meia no Brasil. Então não sei se os autores estarão presentes, mas também em cada apresentação tem e-mail, e aí é possível também fazer um contato por e-mail, caso seja do vosso interesse. Ok? Então acho que a gente pode começar agora com o primeiro trabalho. Ok. Então, vamos lá. Bom dia. Hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho relacionado a coberturas verdes. O título é Desempenho das Coberturas Verdes como Solução de Controlo na Origem em Clima Mediterrâneo. Meu nome é Maria Luísa Santos. Sou doutoranda no Instituto Superior Técnico. E essa investigação é parte do meu doutoramento. Então vamos começar. Como sabemos, nós vivemos no contexto atual de alterações climáticas. As alterações climáticas, elas representam um grande desafio para o planejamento urbano. E dentro do planejamento urbano, uma das principais preocupações em relação ao sistema de drenagem. Por quê? Por exemplo, uma das consequências que são esperadas com as alterações climáticas, e que na verdade já estão ocorrendo, são eventos extremos de precipitação mais frequentes em alguns lugares. E esses eventos extremos trazem o quê? Inundações para locais que não estão preparados a receber essa quantidade de água em tão pouco tempo, por exemplo. E as inundações também estão relacionadas a diversos problemas, como perdas de vidas, perdas de bens, problemas econômicos. Então, nesse contexto, surge como uma ajuda, ganha um destaque as soluções de controle na origem. Essas soluções de controle na origem, elas têm o intuito de auxiliar o sistema de drenagem, dar maior adaptabilidade aos sistemas, por meio de processos de aumento de permeabilização, aumento da infiltração da água e da chuva. Nessas imagens, a gente pode ver alguns exemplos dessas soluções, como são os pavimentos com estruturas de reservatório, as valas com cobertos vegetais, os jardins de chuva, e também os telhados verdes, que são o objeto de estudo dessa investigação. Aqui nós temos um exemplo em Monte Carlo, e aqui um exemplo na cidade de Lisboa, um exemplo bastante conhecido, que é o telhado verde, que está ali por cima da estação de tratamento de Alcântara, da Estação de Tratamento de Águas Sessuais de Alcântara. Entrando agora no nosso estudo de caso, ele está sendo realizado no Instituto Superior Técnico, próximo ao edifício de Engenharia Civil. Essa é a área, na cidade de Tacada, onde foram implementadas as coberturas verdes. Nós construímos e instalamos oito coberturas verdes, quatro, de G1 a G4, foram instaladas primeiro, e alguns meses depois foram instaladas G5 a G8. G5 a G8, eles têm no seu substrato resíduos de construção e demolição abrigados ao substrato técnico, na produção de um terço de resíduos para dois terços de substratos técnicos. Essa é a espessura do substrato que nós colocamos, de aproximadamente 15 centímetros. Aqui nessas imagens, vocês podem ver um pouco de como foi o processo dos resíduos. Nós recolhamos os resíduos de demolição, eu vou chamar aqui de RCD, de construção e demolição. Eles foram tratados, fragmentados e peneirados, que é nessa última imagem, nessa máquina da última imagem. Posteriormente, esses resíduos foram misturados para ficar bem, uma mistura bem homogênea na proporção que eu falei, bem correta, com o substrato técnico, com o auxílio de uma betoneira, e depois foram instalados nas nossas coberturas verdes pilotos, de pequena escala. Nessa imagem também de baixo, a gente pode ver o sistema, que é um sistema de multicamadas. Lisboa está localizada no clima mediterrâneo, de características mediterrâneas. A classificação correta pelo sistema COPPE é CSA, que é um clima temperado, muito com verões secos, verões secos e quentes. Então, nós buscamos colocar plantas que fossem adaptadas a esse clima. Então, foram escolhidas as espécies em cedo, além disso, as duas últimas, que não são cedo, que é a Armeria Marítima e Timosred Creepin, e também o rosmaninho, o alecrim. O alecrim, já vou ressaltar, que ele foi instalado posteriormente, juntamente, mais ou menos, no mesmo período em que foram instaladas as quatro últimas coberturas que têm os resíduos. Isso vai ser importante pelo resultado da cobertura vegetal. Então, aqui eu mostro para vocês uma tabela com as características das coberturas. Todas elas diferem, seja na composição, no substrato, ou na variação das espécies. As quatro primeiras coberturas, aliás, as quatro últimas coberturas, são uma reprodução, quase, das quatro primeiras, com a diferença de que as quatro últimas têm agregado os resíduos, os RCD ao substrato. Nós recolhemos amostras dos substratos, tantos com os que têm com ou sem RCD, de forma a caracterizá-los. Então, aí, nessa tabela, a gente tem as diferenças de granulometria entre esses substratos. Por exemplo, a gente pode ver aqui o substrato com RCD, os dois últimos aí da tabela, tem uma porcentagem maior de fração fina, se comparado aos substratos A e B, sem o RCD, por exemplo. A gente caracterizou também quanto a alguns parâmetros, e aí a gente pode observar, por exemplo, que a maior porcentagem de matéria orgânica foi encontrada no substrato B, e, em consequência disso, o substrato B mais RCD também teve uma porcentagem maior de matéria orgânica, por exemplo. Entrando nos nossos métodos, semanalmente foram realizados registros fotográficos de todas as oito coberturas, para que, assim, a gente pudesse pegar as imagens e analisar num software de análise de imagem e analisar qual que era a cobertura vegetal semanalmente, e, assim, a gente conseguir ter esse crescimento semanal. O nosso objetivo, além da análise do crescimento da vegetação, foi de analisar o desenvolvimento, o desempenho hidrológico dessas coberturas, no sentido de capacidade de retenção da água pluvial. Para isso, a gente realizou simulação de chuva artificial. Nós realizamos nove eventos. Antes de cada evento, era feita a medição da umidade dos substratos, como aí na imagem a gente está mostrando. Era feita, então, a calibração da precipitação artificial, com a intensidade que a gente faria nesse dia. Foi feita a simulação da chuva. Foi cronometrado o tempo para o início do escoamento, quando houve escoamento. Foi feita a medição do volume do escoamento, para que, assim, pudesse ser feito o cálculo da porcentagem da retenção. E, todos os dias de evento de simulação, e nos dias anteriores, era feita a recolha dos dados meteorológicos, com uma estação meteorológica instalada no Instituto Superior Técnico. Aqui nessa imagem, a gente consegue ter uma ideia de como foi o acompanhamento da cobertura digital. Nesse gráfico, a gente tem esse crescimento. A gente pode observar que tem quatro linhas que começam depois, que foram instaladas depois. e as duas últimas linhas, que são referentes a G1 e G5, têm um crescimento menor. Por quê? Porque elas são do alecrim. Primeiro foram instaladas depois, e também o alecrim tem uma característica de se ramificar e se espalhar, mas isso demora bastante até. Apesar do alecrim se adaptar bem para uma mediterrânea. As outras espécies, as espécies cedo, elas cresceram muito bem e cresceram de forma mais rápida. No final de um mês, depois de um mês de instalação dos novos telhados, quase todos já tinham mais de 90% de cobertura vegetal. Aqui, nessa tabela, são mostrados nove eventos que foram realizados com suas respectivas intensidades de chuva. E a gente pode observar qual foi a porcentagem absorvida por cada cobertura verde no evento. A retenção média por evento variou de 36,96% a 100%. Ou seja, tiveram eventos em que toda a chuva que foi simulada foi retida pelas coberturas. Eles foram capazes de reter todas. E isso, a gente notou que tem uma influência que está estritamente relacionada com a umidade prévia do substrato de cada cobertura. Nesses eventos em que houve a retenção completa, a maioria deles, a umidade prévia era muito mais baixa. O substrato estava seco. e assim ele foi capaz de reter tudo. Então, o desempenho está estritamente relacionado aparentemente à umidade prévia do substrato. No último evento, por exemplo, a retenção foi muito mais baixa. Por quê? A umidade estava muito mais alta porque a gente já tinha feito um ensaio de precipitação no dia anterior. Então, a umidade já estava próxima ali da saturação. com esses experimentos, a gente pode observar quanto à vegetação. As espécies cedum tiveram uma melhor adaptação ao clima mediterrâneo. Elas cresceram de forma mais rápida, se estabeleceram melhor. A presença dos RCD não pareceram não atrapalhar o crescimento da vegetação, o que é um bom resultado. Inclusive, pelo contrário, na cobertura G6, por exemplo, o crescimento foi até maior. As plantas se estabeleceram muito mais rápido e chegaram a uma cobertura praticamente completa muito mais rápida do que outras coberturas. G6 tem a presença de RCD. Então, a gente viu que os RCD no substrato não atrapalham. Inclusive, tivemos um exemplo em que foi até melhor. E isso é um bom resultado porque a gente vê que a gente pode utilizar esses materiais reciclados, né? Eles podem ser utilizados no substrato de coberturas verdes sem atrapalhar o crescimento da vegetação. Os... as coberturas verdes pareceram ter um bom desempenho hidrológico pelo ambiteterrônio, Visto que a média de retenção de todos os eventos foi uma média bastante alta de 81,46, sendo que essa retenção variou por eventos entre as coberturas de 36 a 100%. Para os próximos passos, a gente pretende realizar mais eventos, mais experimentos de simulação de chuva artificial e assim também pegar amostras do escoamento superficial para analisar a qualidade da água. Alguns parâmetros que pretendemos analisar é, por exemplo, a condutividade elétrica, o pH, a Echerichia colis, CQO, os sólidos totais, então tudo isso serão os próximos passos dessa pesquisa. E é só, por enquanto, por hoje, é só essa apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me contactar nesse e-mail e agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigada. Olá a todos, eu me chamo Marcela Magalhães e vou apresentar o trabalho de planejamento urbano e gestão do saneamento básico Os Desafios de Salvador. Esse trabalho foi feito em conjunto com o professor doutor Luiz Roberto Santos Moraes. Fazendo a contextualização, a relação entre ordenamento do espaço e salubridade ambiental é antiga e complexa. Salvador é uma cidade marcada por desigualdades sociais e essa relação entre ordenamento do espaço e salubridade fica evidente, principalmente em algumas áreas. Salvador é um município que tem uma relação complicada em relação à elaboração de políticas públicas e de instrumentos de planejamento. A gente tem um plano diretor de desenvolvimento urbano que é de 2016 que foi bastante criticado e a sua versão anterior também. E a gente não tem no município um plano municipal de saneamento que integre os quatro componentes. Esse plano está em elaboração e se chama plano municipal de saneamento básico da quinta-grada. Salvador é o quarto município mais populoso do país. Tem o décimo maior PIB do país e tem 99% da sua população situada nas áreas urbanas. Em relação ao saneamento básico a gente também tem dados com taxas altas. Quase 99% dos domicílios de Salvador têm acesso à rede pública de distribuição de água 87,1% dos domicílios que foram estudados dispõem de soluções adequadas para o destino do seguro e 54,5% dos domicílios dispõem de coleta regular porta a porta dos seus resíduos fóruns. Esses dados são dados do Qualy Salvador. Porém, Salvador tem como já foi falado uma defasagem em relação à elaboração e instituição de políticas públicas. falando aqui sobre o saneamento básico sobre a gestão em si a gente tem uma linha temporal que traz em 2010 a instituição da Comissão Executiva do Plano Municipal de Saneamento Básico Integrado. isso começa em 2010. Em 2011 é instituído o Plano Municipal de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário que até então são os únicos planos que a gente tem. No mesmo ano foi instituído o Fundo Municipal de Saneamento Básico Integrado. Somente em 2013 foi aprovado o Conselho Gestor desse Fundo. Em 2018 teve a primeira reunião extraordinária do Conselho Municipal de Salvador onde foi criada a Câmara Temática de Saneamento Ambiental. Ela é chamada como CTSB no PDD1 de 2016. Em 2020 a gente teve o início do processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico Integrado que teve sua licitação iniciada em 2019 e em 2020 começou a elaboração. e em 2021 no ano passado a gente teve a criação e instalação da Comissão Temporária de Saneamento Básico que faz parte da Câmara Municipal de Salvador. Então tem um lapso a gente tem esse gap aí entre 2010 com a instituição da Comissão para elaborar e supervisionar o plano e 2021 com a criação de uma outra Comissão Temporária e até hoje estamos na expectativa do Plano Municipal Integrado em Saneamento Básico. Em relação também à gestão o trabalho ele fez uma pesquisa para mapear quais são as instituições públicas que estão envolvidas na gestão do saneamento básico em Salvador. E aí a gente dividiu o quadro em funções de gestão então as instituições que trabalham no planejamento na prestação de serviço na regulação na fiscalização e no controle social que deveria ser transversal às outras instituições e dividimos também em componentes do saneamento básico limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos manejo e drenagem de águas industriais abastecimento de água potável e esgotamento cemitário. Nesse quadro a gente já consegue perceber a quantidade de instituições que estão atuando na gestão de serviços públicos e como isso é fragmentado. A gente consegue por exemplo observar que em manejo de drenagem de águas pluviais a gente tem uma instituição envolvida no planejamento duas instituições na prestação de serviço que pode terceirizar esse serviço uma em relação à regulação que é a mesma que faz a fiscalização. Isso a gente vai ter praticamente repetido nas outras componentes. Então fazendo aí uma análise das diretrizes parênteses aqui visto que a gente não tem um plano municipal de saneamento básico integrado ainda ainda está em elaboração é o plano diretor de desenvolvimento urbano que vai trazer essas diretrizes do saneamento básico que vão permear pela cidade pelas políticas públicas pelas elaborações e propostas de projetos e programas e etc. Então a gente fez uma análise das diretrizes de saneamento básico que estão no plano diretor de desenvolvimento urbano. E o que foi possível analisar é que há uma falta de comprometimento na divulgação de dados principalmente em relação ao atendimento. Existem sim alguns esforços na criação e divulgação de programas principalmente aqueles que tratam da educação ambiental. Não foi possível detectar ações em conjunto seja entre componentes instituições possíveis instituições que venham a trabalhar nelas. É de fato requer que haja uma importância maior na forma de se tratar da universalização também do ponto de vista do componente de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Nos outros componentes foi possível observar algo sobre universalização sobre tentativas de se chegar à universalização mas isso não foi possível observar no componente de drenagem urbana e manejo de águas pluviais e não é explicitado metas ou prazos para atingir essa universalização. De novo, isso está dentro do plano diretor de desenvolvimento urbano. Uma das partes dentro da metodologia desse trabalho é a entrevista com os representantes dessas instituições que trabalham na gestão. Então, esse quadro mostra a categorização das perguntas. A gente parte de categorias iniciais onde a gente tem 13 tópicos que foram abordados nessas entrevistas. Essas categorias se dividem em cinco categorias intermediárias que tratam do domínio do corpo técnico-administrativo, da percepção da desigualdade, das relações políticas institucionais, da interface entre as políticas públicas e do instrumento em si de planejamento e saneamento. E, por fim, se organizam em duas categorias finais. Uma aborda a situação, o estado presente que se encontra a gestão do saneamento básico, e a outra as possibilidades, o que seria esse estado público. Esse trabalho foi retirado de uma dissertação de mestrado, onde a gente fez um trabalho muito mais amplo, muito mais complexo. Aqui eu destaco alguns trechos das entrevistas em relação a essa análise das entrevistas em relação às categorias. Então, aqui em relação à categoria intermediária que ele trata da função do órgão, eu destaco aqui que, de forma geral, os representantes entendem qual a função do órgão que eles estão representando, eles têm esse conhecimento, eles têm inclusive o conhecimento de que existe aí uma dificuldade até de se trabalhar, seja por conta de falta de pessoal, seja por conta de falta de integração, por exemplo, a gente tem aqui, em relação ao conselho, a Câmara Técnica, que é uma Câmara consultiva, não é deliberativa, então há uma crítica sobre não poder decidir em si, a gente tem aqui um destaque em relação a, é muita coisa para dar conta com pouco funcionário, então eles entendem a limitação também daquele órgão que eles estão representando. Em relação ao PDDU, os representantes de forma geral também, eles tinham conhecimento do plano diretor e da importância do plano diretor, mas também foi destacado que o plano diretor fica muito no campo da teoria e que na prática eles não conseguem visualizar tantas coisas assim, então como se fosse uma cartilha de boas práticas que não estão sendo feitas pela gestão. Em relação à importância do planejamento, os representantes também entendem que é muito importante você ter um planejamento, mas que eles não conseguem visualizar tanto assim. Alguns destacam que foi possível evoluir algumas áreas, como por exemplo na pauta ambiental de áreas verdes, só que outros representantes fazem críticas exatamente em relação a isso, que eles conseguem ver por exemplo que não há um cuidado com a preservação de algumas áreas verdes. Então existe aí uma diferenciação entre essas questões que foram levantadas. em relação à percepção da desigualdade social e a cobertura, aqui fica muito claro que os representantes compartilham dessa ideia, dessa hipótese de que Salvador é uma cidade desigual. Aqui a gente destaca Salvador é desigual em termos urbanísticos, em termos de saneamento, infraestrutura e em termos sociais. Aqui a gente fala sobre, vou destacar aqui o trecho da representante da Limpurba, o subúrbio tem um atendimento que não é o mesmo na ONU. Então a gente consegue ver aqui inclusive uma percepção de cidade, de áreas de cidades. O subúrbio tem um tratamento diferente, a orla é mais privilegiada, o subúrbio ele não é tão privilegiado assim. Aqui também tem uma outra frase, eu costumo dizer que Salvador há duas, uma Salvador bem estruturada e uma Salvador mal acabada. Então eles percebem a desigualdade social, mas eles também percebem que o Salvador tem áreas que tem características distintas em termos de desigualdade social, em termos de cobertura de serviços. Em relação à gestão integrada, boa parte dos representantes entendem que é necessário trabalhar o saneamento de forma integrada, que de jeito nenhum hoje a gente conseguiria trazer trabalhar o saneamento de uma forma que não fosse integrada, mas em nenhum momento eles falam sobre ações que eles têm com outras instituições ou com outros componentes. Então é importante, mas eles mesmo não fazem. Em relação aos esforços para implementar diretrizes, aqui a gente vê uma complicação em relação ao trato, por exemplo, prefeitura e governo do Estado. As diretrizes que não foram implementadas e é uma questão de faltar o compromisso com a gestão. Então, em conclusão, a gente entende aqui que falta o planejamento que vise solucionar esses problemas de ordem social, falta o diálogo entre os prestadores, parece que só há investimento na área de prestação de serviço, mas principalmente aqui espera-se que haja um foco nesses próximos instrumentos que venham programas e etc., que haja um foco na reparação histórica para com essa parcela da população que é e vem sendo marginalizada desde o início da urbanização da cidade. Eu agradeço muito a vocês, esses são os contatos da gente. Muito obrigada. Eu coloco aqui. um prazer fazer essa apresentação do Congresso Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. Nosso grupo, composto por mim, pelo Flávio Macachi, Ceci de Caprio e Vicente Santos, nós fizemos um trabalho que deve ser útil para vários países nos quais há um problema de drenagem e é preciso dimensionar esse problema e dimensionar os investimentos necessários para que o problema seja atacado. Para dar uma ideia da dificuldade, nós dividimos em três pontos. as lacunas de drenagem, quanto falta de investimento e uma reflexão de como esse investimento pode ser financiado. As lacunas de drenagem no Brasil e em vários outros países emergentes onde os dados não são abundantes, não é fácil calcular e verificar quais são as lacunas. E essas lacunas existem do ponto de vista de tragédias. recentemente no Brasil tivemos tragédias gravíssimas e muitas vezes se atribui o problema a algo excepcional e como se diz no Brasil que o culpado é São Pedro porque houve chuva demais etc. E obviamente São Pedro não pode ser culpado. Nós temos problemas graves. por exemplo cerca de dois terços dos municípios que não tem mapeamento de área de risco de inundação 3,5% dos domicílios estão em áreas nitidamente de risco são cerca de dois milhões de municípios aproximadamente de domicílios aproximadamente que estão sujeitos a qualquer momento a uma tragédia milhares de pessoas que foram desabrigadas então os dados são realmente eloquentes mostrando a dramaticidade do problema A grande questão sobre a qual Ceci Flávio Vicente e eu nos debruçamos foi que tipo de conceito utilizar para caracterizar as lacunas da drenagem não é claro porque há poucos planos municipais e os planos municipais que existem não são precisos e não quantificam a necessidade de investimento e consequentemente a dificuldade de dados é muito grande o que procuramos fazer também é refletir sobre um conceito mais adequado de drenagem sobre o qual a Ceci poderia comentar até hoje a gente sempre utilizou bastante até hoje não desculpem até os anos 2000 se utilizou muito da drenagem tradicional aquela drenagem que queria que a água fosse embora o mais rápido possível e aí a gente teve um desenvolvimento para uma drenagem mais sustentável que é uma drenagem em que se respeita mais o tempo da água uma drenagem que entende que a água já passava pelos lugares em que nós hoje estamos então que a gente precisa entender melhor tudo isso respeitar e trazer mais sustentabilidade para essas águas pluviais para que ela não cause tantos estragos assim tendo em vista isso também procuramos verificar quais as regiões mais sujeitas a inundações e deslizamentos verificamos que a região sudeste é mais sujeita a inundações e deslizamentos a região sul com inundações vendavais e granizos e a região nordeste com deslizamentos há mais secas não tanto não tanto problema de inundações mas deslizamentos mas de qualquer maneira o problema é bastante abrangente todas as regiões apresentam fragilidades bastante sérias do ponto de vista dos recursos aplicados também procuramos verificar como que os atuais recursos são aplicados agora o grande desafio era chegar ao caldo de quanto de investimento é necessário sem saber quantificar isso fica difícil formular uma política para vencer as lacunas mas nós temos na verdade com esse conceito nós precisamos de investimentos na expansão do sistema daqueles municípios com planos de drenagem urbana aqueles que já tem investimentos na expansão do sistema para municípios sem planos de drenagem urbana e aí utilizamos um modelo econométrico para fazer isso investimentos para manutenção da infraestrutura e adequação dos ativos investimentos para completar os cadastros técnicos da infraestrutura então na verdade são quatro categorias de investimentos que procuramos quantificar o problema é como fazer sem os dados então nosso esforço foi ter uma metodologia através da qual nós podemos verificar aqueles municípios com necessidade mais premente de drenagem supondo recursos escassos como hierarquizar os municípios de forma a separar aqueles que precisam mais investimentos se nós tomarmos o índice pluviométrico somente nós chegamos a um determinado número de municípios como indica o primeiro gráfico à esquerda se nós pegarmos a densidade populacional urbana como uma prótese de impermeabilização nós temos também um certo número de municípios na verdade os nossos testes revelaram que uma combinação entre essas duas variáveis o produto entre essas duas variáveis nos daria uma variável mais adequada e é exatamente o que vemos no gráfico à direita o que nós chamamos de coeficiente PD esse coeficiente PD foi utilizado com duas funções a primeira função foi como indica como indica o gráfico verificar quantos e quais municípios estão mais necessitados de investimento em drenagem são eles cujo coeficiente PD está acima de um determinado nível mínimo indicado pela reta laranja por outro lado como nós não temos dados de investimento para a maioria dos municípios nós utilizamos o modelo de regressão linear para verificar qual é o investimento por habitante para estimar o investimento por habitante tendo como variável explicativa o coeficiente PD sobre a hipótese de que maior esse coeficiente PD maior necessidade de investimento por habitante e assim podemos calcular o volume de investimento necessário para o conjunto dos municípios a partir daí conseguimos os resultados de investimento e chegamos a um total de investimentos naquela composição da base de ativos do investimento da reposição e do cadastro chegamos a cerca de 250 bilhões de investimentos no período 2021-2033 o que dá uma média próxima a 20 bilhões de investimentos anual como média anual só para dar uma ideia isso é mais de três vezes o atual patamar de investimento mostrando uma enorme necessidade de um salto de investimento em drenagem para que a gente consiga eliminar as lacunas o setor público não tem essa capacidade de ter esses recursos para fazer os investimentos e aí eu passaria para a Cici comentar o que é necessário para o setor privado participar justamente para fazer esses investimentos bom para o setor privado é muito interessante que tenha uma viabilidade econômica dos projetos já comprovada então como eles vão receber por eles e com isso a gente consegue atrair o interesse do setor privado e também ter uma garantia jurídica e demanda para o desenvolvimento do negócio são três questões fundamentais para que o setor privado tenha uma atração maior para este setor também do saneamento básico e justamente para que o setor privado possa realmente participar e nós possamos formular parcerias público-privadas é necessário que haja como mencionamos esse dimensionamento do volume de investimentos mas também a definição de cobrança dos serviços e de um tipo de tarifa adequada para os serviços de drenagem tendo tarifas nós temos recebíveis consequentemente podemos ter garantias o que permite uma contratação de longo prazo sob a forma por exemplo de uma concessão administrativa que é uma parceria público-privada e isso permitiria uma maior participação do investimento privado justamente para dar esse salto que como dissemos antes significa multiplicar por mais de três o atual patamar de investimento relembrando os três pontos procuramos ver quais eram as lacunas em termos de drenagem procuramos dimensionar o volume de investimento e assinalamos que o setor público não tem os recursos necessários para esse investimento e que para que o setor privado participe como enfatizou a Cici nós precisamos de ter segurança jurídica de ter as garantias e o arcabouço institucional para que essas para que esses investimentos sejam realizados dando mais segurança às nossas cidades muito obrigado saqueta saqueta Olá me chamo de Alvana e o título do meu trabalho é análise do sistema de abastecimento de água no município de Caçareng de Paraíba cujas autoras são Giovanna Oliveira Deise Barbosa Bárbara de Suguti e Andréa Rodiz o acesso à água é um direito humano assegurado pela ONU e a universalização do serviço de abastecimento de água é prevista pela legislação vigente no Brasil Caçareng é um município de Pequeno Porto que está localizado no semiário do Paraíba nordestino brasileiro e apresenta deficiências quanto à prestação do serviço de abastecimento de água o que retarda a construção do cenário de universalização do acesso à água no município sendo sem vista o objetivo do estudo é caracterizar o desempenho operacional do atual sistema de abastecimento de água no município de Caçareng na Paraíba a partir de indicadores propondo soluções técnicas para mitigação das principais deficiências encontradas o SNIS o SNIS é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento uma importante base de dados em que são disponibilizados pelo governo federal que trazem informações úteis para análise da prestação dos serviços de saneamento realizados nos municípios brasileiros a metodologia utilizada para este trabalho foi dividida nas etapas de análise de indicadores o estudo populacional a projeção de demandas a identificação dos déficits e a elaboração do plano de ação para essa caracterização foram analisados 17 indicadores operacionais correlatos ao sistema de abastecimento de água presentes no rol de indicadores dos SNIS para efeitos de comparação foram selecionados além das médias nacionais e estaduais dois municípios demograficamente e geograficamente semelhantes Caissara e Itacima que estão contidos na mesma bacia hidrográfica em que está contida a Serena para a elaboração do plano de ação foi utilizado o método 5W1H que consiste em um checklist com o objetivo de responder a seis questões o 5W1H permitiu elaborar um quadro definindo um plano de ação para os problemas detectados fazendo o planejamento das ações necessárias o que será feito os motivos quem fará onde e como será implantado a coluna UEN quando deve ser feito foi avaliada e realizada a partir da construção da matriz GU quanto aos resultados obtidos o atendimento total do sistema foi observado que ao longo dos anos o município de Cacereng apresentou índices abaixo de 45% com a tendência de decréscimo o desempenho também está abaixo das médias da Paraíba Brasil e Caixara quanto ao índice de perdas na distribuição observa-se que no ano de 2019 em Cacereng houve um aumento de 40% com relação a 2018 vale salientar que no ano de 2019 o nível de perda de Cacereng esteve acima das médias nacionais e estaduais os três municípios obtiveram índices acima de 30% evidenciando a necessidade de maiores esforços para diminuição de perdas quanto ao índice de hidrometração de acordo com os resultados foi verificado que no município de Cacereng houve uma pequena evolução ao longo dos anos foi observado que essa evolução foi da ordem de 5% no entanto essa melhoria se manteve abaixo daquela comparada a Paraíba Brasil e outros municípios demonstrando que ainda há muito a evoluir nesse sentido quanto ao índice de faturamento de água foi constatado um super faturamento indicado pela presença de percentuais acima de 100% o que está relacionado às diferenças entre os volumes produzidos e faturados medidos para Cacereng e os outros dois municípios o volume de água faturada ao longo dos anos esteve acima do volume de água micromedido esse fato pode estar relacionado a estimativa de consumo em locais que não possuem micromedidores aliados à existência de hidrômetros quebrados e com falhas para o estudo de reservação do sistema foi realizada a projeção populacional e o cálculo das demandas futuras para isso foi utilizado o consumo médio per capita dos ninhos que foi considerado os últimos quatro anos como informações presentes no banco de dados de USNIC a partir dessa projeção foi possível verificar que o sistema atende a reservação do sistema atende até o ano de 2030 sendo necessária a expansão da capacidade de reservação do sistema para os anos posteriores a partir das análises expostas até então foi possível listar algumas das principais eficiências do serviço que são essas o déficit no abastecimento da população rural baixos índices de hidrometração as perdas do sistema o baixo índice de faturamento de água submetição de consumo em locais que não possuem micromedidores e a baixa capacidade de reservação do sistema a partir disso foi elaborado o plano de ação o primeiro tópico foi proposta a realização de um estudo das soluções alternativas para o abastecimento de água na zona rural de competência da prefeitura municipal que deve abranger toda a zona rural do município para todos os tópicos foi descrita também a metodologia a ser seguido como deverá ser feito para as perdas do sistema foi proposta a elaboração de um cadastro técnico com informações atualizadas sobre a infraestrutura da rede de distribuição a ser realizada pela empresa prestadora de serviços que deve conter informações de todos os componentes do sistema de abastecimento de água para esse mesmo problema foi sugerida a elaboração de um programa de controle de vazamentos pela CAGEPA que é a prestadora de serviços de abastecimento de água com relação a rede de abastecimento para o item que trata sobre o índice de hidrometração e a submedição de consumo foram sugeridas as ações de instalação de hidrômetros em todas as edificações e a revisão e acompanhamento dos hidrômetros instalados também de competência da prestadora em todas as educações do município também foi proposta a elaboração de um programa de combate a frases e ligações clandestinas com o objetivo de auxiliar no índice de faturamento de água deve ser realizado também pelo prestador em toda a sede municipal quanto a baixa capacidade de reservação foi proposto que seja feita a implantação de um novo reservatório de distribuição na sede municipal a partir das ações propostas foi elaborado um ranking a fim de determinar o prazo para a realização de cada ação proposta depois das pontuações atribuídas pelos especialistas por meio de um formulário que foi aplicado para especialistas na área de saneamento ambiental eles atribuíram pontos para cada critério e assim foi possível determinar os prazos a partir da construção da matriz as ações estudo de soluções alternativas para o abastecimento de água na zona rural programa de controle de vazamentos e instalação de um novo reservatório de distribuição no município foram considerados com necessidade de ação a curto prazo em até dois anos enquanto que as demais devem ser realizadas a médio prazo entre dois e cinco anos ao final desse estudo vale ressaltar que o objetivo de identificar os déficits que afetam a qualidade do serviço a partir de indicadores do SNIS foi de fato alcançado porém um ponto importante que vale a pena salientar é a imprecisão desses dados que são fornecidos voluntariamente pelo prestador de serviços por autodeclaração que estão lá contidos no SNIS e podem conter inconsistências o método 5W1H e a matriz GUT mostraram-se de grande valia por levantar e organizar questionamentos de forma direta e precisa como é esperado para um plano de ação a subjetividade das respostas aos formulários da matriz GUT e a necessidade de um conhecimento amplo e profundo na área de estudo para aqueles que estão respondendo os formulários que vão auxiliar na construção de uma matriz GUT também é um ponto que deve ser analisado ressalta-se também a importância de análises mais detalhadas do sistema e a realização de visitas a campo esse detalhamento vai possibilitar a elaboração de um plano de ação mais detalhado e eficiente em seus resultados essas foram as referências utilizadas para a construção do trabalho e muito obrigada pela atenção Agradeço a vossa presença e interesse lamentando-me desde já não ter sido possível estar presente este trabalho é sobre a eficiência do uso da água e a sua circularidade no município de Portimão As cidades atuais são espaços particularmente vulneráveis às alterações climáticas por concentrarem mais de metade da população mundial e em simultâneo edifícios infraestruturas e serviços para a qualidade de vida das comunidades urbanas vai cada vez mais depender da biocapacidade das cidades de vida e da sua aptidão para fornecerem os recursos necessários às pessoas a água a energia o alimento e o habitat por outro lado para acomodarem os resíduos e as emissões por elas produzidos A Agenda 2030 no seu Projetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 Cidades e Comunidades Sustentáveis explicita exatamente essa necessidade como urgente em que é necessário desenvolver políticas de uso eficiente dos recursos naturais e de consumos moderados de forma a não se ultrapassar a biocapacidade das cidades sendo a água particularmente crítica Na realidade cada molécula de água circula durante milhões de anos e arrasta consigo diversas substâncias com que vai contactando no seu ciclo hidrológico que quando é interceptado em ambiente urbano passa a designar-se por ciclo urbano da água e nas últimas décadas nós tínhamos verificado grandes avanços tecnológicos no tratamento das águas reciclais urbanas que permitem olharmos para os influentes tratados como água para reutilização sobretudo para usos que não carecem de água potável urbano e não urbano Ora trabalhar a circularidade da água em meio urbano significa utilizar o conhecimento que temos e a tecnologia atual para que esta se mantenha a circular pelos diversos usos dentro das cidades o maior período de tempo possível Timão é um concelho do Algarve junto ao Oceano Atlântico e ladeado pela ria da Alvor e pelo rio Arado ocupa 182 km² da zona do Borla Vente e tem uma população residente de cerca de 55 mil habitantes a principal atividade económica é o turismo sendo que nos meses de verão chega a receber 200 mil pessoas que vêm a Portimão sobretudo ou que vêm a Portimão sobretudo como um destino de praia de golfe no entanto a cidade dispõe de um conjunto de espaços públicos exteriores emblemáticos muito apreciados pela comunidade local nomeadamente a Marina a Alameda no centro da cidade o Jardim das Águas Livres podemos observar aqui nesta imagem o Jardim 1º de Dezembro o Jardim Visconde Bivar e a Praça Manuel Teixeira Gomes Ora espaços verdes devidamente geridos contribuem para se assegurar os serviços ecossistémicos fundamentais da qualidade da vida das pessoas promovendo também a resiliência urbana às alterações climáticas e contribuindo para que se atinjam as metas para a naturalidade carbónica assim é fundamental a criação de uma estratégia suportada em dados reais que assegure uma gestão sustentável da água nestes espaços promovendo o seu uso mais eficiente e o aumento da sua circularidade ou seja reduzir-se ao mínimo o uso da água tratada para o consumo humano o consumo deste tipo de água nos fins que não carecem efetivamente este tipo de água ora o Algarve é uma região especialmente afetada pelas alterações climáticas enfrentando um aumento de temperatura média atmosférica e uma diminuição da precipitação média anual mais acentuados do que a média da União Europeia estão assim apresentados os objetivos deste estudo que é melhorar a eficiência do uso da água para rega dos principais espaços públicos do município de Portimão identificar origens alternativas numa lógica de compatibilidade requisitos a cumprir proximidade ao local de consumo e melhorar a circularidade da água na cidade de acordo de acordo com os dados que nos foram fornecidos entre 2017 e 2020 o município de Portimão consumiu anualmente em usos externos 302 259 metros cúbicos de água principalmente em rega e água com o funcionamento de nove fontes ornamentais deste estudo nós tivemos acesso aos dados de 677 locais de consumo que foram depois validados para se verificar que eram consumos externos e que podiam ser substituídos por água não potável validamos 332 locais e dos quais os 40 maiores consumidores representavam um consumo de 50% do valor total atendendo à tipologia de cada um destes 40 locais aquilo que tentamos foi agrupá-los para ver se tal uma seria mais execrível do seu tratamento e então fizemos o viveiro municipal a cabeça do mocho identificamos os que eram os espaços verdes junto a organizações privadas junto aos passeios as rotundas e os separadores os jardins públicos e o aeródromo de alvoro no sentido de se encontrarem origens alternativas de água consideramos a etar de acompanhar em portimão que é responsável pelo tratamento das águas residuais e que após o tratamento secundário problemas ativados incluem a desinfecção por ovedo efluente a etar em causa está dimensionada para tratar de um caudal médio de cerca de 32 mil metros cubicos e serve uma população de cerca de 140 mil habitantes que falam dos municípios de portimão siles e município ora pretende-se analisar a possibilidade de se utilizar este efluente tratado para os usos externos em portimão foram ainda identificadas as piscinas municipais existentes em portimão de forma a obter-se avaliar a possibilidade de reutilização da água diariamente descartada das mesmas para se manter a qualidade exigida à segurança dos seus utilizadores com recurso aos sistemas de informação geográfica nós identificamos aqui nesta imagem os 40 pontos de maior consumo e as origens alternativas a ver temos a etar e depois temos três azuis que são as piscinas municipais sobrepondo-se num modelo digital de elevação isto permite-nos compreender se a origem se encontra num ponto mais ou menos elevado relativamente a cada ponto de consumo mas é ainda possível percepcionar se a distância entre cada ponto de consumo e as origens alternativas bem como entre cada ponto de consumo e o mar assumindo-se que a descriminalização poderá eventualmente constituir uma terceira origem de água para este tipo de uso externo não potável estamos em curso nesta fase do estudo está a ser finalizada a análise detalhada sobre a distância de cada ponto às diversas origens alternativas cruzando com a elevação do terreno que era aquilo que eu explicava isto tem a ver com o facto de tornar possível o transporte da água por gravidade minimizando-se as distâncias também estamos a inventariar neste momento o tipo de sistema de rega instalado em cada espaço verde de forma a percebermos os requisitos que a água recebeu ao tratado deve ter para se poder utilizar naquele espaço e se são necessárias barreiras complementares atendendo ao controle de risco para a saúde pública estamos também a verificar a questão da possibilidade da reutilização de água nas piscinas municipais e assim neste momento em que nós devíamos dar cumprimento ao pacto ecológico europeu está demonstrado que a qualidade de vida nas cidades do sul da Europa enfrenta um período de escassez de água cada vez mais prolongados e fortemente dependente da forma como tínhamos a natureza na gestão do espaço público e asseguramos os serviços ecossistémicos pelo que a pressão crescente sobre os ecossistemas aquáticos para a produção de água para o consumo humano é necessário baixá-la e é necessário encontrarmos algumas origens alternativas que nos possam ajudar a suprir as necessidades dos espaços verdes por exemplo e é nisso que este estudo tenta contribuir este estudo ainda está em curso está a ser feito no âmbito de uma dissertação do mestrado em ciclo urbano da água da universidade do algarve e pretende ser um exemplo demonstrador na realidade específica da cidade de portugal eu agradeço já a vossa atenção caso tenha alguma questão eu deixo os contactos dos autores o meu nome é Ana Rivera Mesquita é o primeiro contato caso tenha alguma questão algum contributo alguma investigação que queiram falar sobre sobre este caminho este novo caminho dos consumos de água nas cidades estarei totalmente disponível para vós muito obrigada bom dia dia portugal bom dia silovesa eu sou o carlos beláfquer diretor de sustentabilidade do grupo roca e também presidente da water label da water label association e hoje vamos a falar aqui na silovesa de este selo unificado da água eu falo um bocadinho de português mas acabará ser eu acho um portuñol desculpas mas assim mesmo eu vou tentar de falar o português vamos a começar agora a apresentação eu vou compartilhar vou partilhar uma apresentação que eu acho pode ser muito interessante porque está relacionada relacionada com o congresso do que estamos a falar então vamos lá vamos agora por modo apresentação e a gente vai agora a começar primeiro de tudo muito obrigado Armando a Carla a toda a equipa pelo convite para falar aqui no simpósio da silovesa e para poder trazer a vossa atenção a unified water label o selo unificado da água esta apresentação abrangerá também os desafios que a indústria enfrenta como como vai desenvolver o selo de água unificada que é uma ferramenta inteligente que demonstra como a indústria pode liderar e dar respostas para grandes desafios então o que que diz esta citação das Naciones Unidas diz que a água está no centro da sostenibilidade e que é fundamental para o desenvolvimento socio econômico de a poblação e dos ecosistemas saudáveis para a própria sobrevivência humana isto é conhecido por todos nós é vital para reduzir a carga global de doenças melhorar a saúde e o bem-estar e também e também a productividade das populações vocês estão a ver que muitos políticos e outros stakeholders influenciadores estavam por água no foco da atenção não é só o carbono mas agora também todo o tema da circularidade está o tema da água os objetivos de desenvolvimento sustentável das Naciones Unidas já falam d'água falam d'água no punto número 6 Clean Water and Sanitation e também falam da indústria uma indústria responsável e que tem de liderar os temas de sostenibilidade além dos governos e das ONG e por isso que como indústria lançamos o selo unificado da água uma ferramenta única que vem da indústria para dar resposta às crescentes questões relacionadas como uso de água em todo o mundo uma um selo uma uma um para reduzir a carga a carga da água o uso de água em todas as casas de Portugal dos países espaló e de todo o mundo agora agora vamos da indústria aos fabricantes mas também aos retallistas aos grossistas aos comerciantes desempenhar o seu papel o seu rol na consecução do Objetivo Sustentável da ONU número 6 e número 9 água limpa e saneamento e indústria comprometida Unify Water Label desempenha um papel fundamental na ajuda aos governos sós os governos não podem fazer tudo então nós estamos aqui para apoiar para cumprir as suas muitas estratégias políticas ambientais as regulações e todas as iniciativas verdes que estão a ser introduzidas pelos governos nós com este selo com a Unify Water Label somos também um influençador que traz para o primeiro plano uma vantagem comercial para que os fabricantes podamos não só informar mas também generar gerar valor com este projeto com esta criqueta com este programa com esta plataforma esta plataforma é um esquema de rotulagem de um produto em toda Europa e para todos os produtos da casa de banho que utilizam água uma ferramenta inteligente que permite comparar a utilização da água e da energia hoje a Unify Water Label tem mais de 13 mil produtos na sua database mais de 160 fabricantes retalhistas grossistas e de todos eles um 38% são artigos de sanitário um 37% de torneiras e um 18% de chuveiros estamos a ver aqui que está muito repartido por todos os produtos da casa de baño o website da Unify Water Label é essencial para promosão deste esquema pode ser encontrado aí tem o link www uwlaeu uma base de dados fácil de pesquisar incluído os filtros que permitem a seleção através de produto desempenho da entrega a empresa registrada o nome de produto está aberta a todos para utilização é uma base de dados que é um esquema que tem todas as informações relevantes desde as regras regulamentos criterios técnicos materiais de marketing de apoio tudo tudo pode ser aqui tanto para o profissional como para o consumidor todos os documentos relativos a registro da marca e de produtos também pode ser encontrados na website tudo pode ser feito desde a website e o consumidor tem também uma secção que fornece dicas e sugestões através de gifs vídeos ou outros materiais para ajudar ao consumidor a fazer uma boa escolha uma escolha informada sobre o produto o produto mais eficiente como a água a informação aqui ilustra como uma ligera mudança de comportamento pode poupar água e energia e também reduzir o desperdício na actual crise energética econômica actual não só temos de falar de água mas também de energia e de dinheiro portanto foren desenvolvidas duas calculadoras também uma para água e outra para energia também uma terceira com as emissores de carbono e está vai estar disponível em breve estas calculadoras ajudam a utilizar SAU a utilizar a utilizador a identificar todos os valores relativos a água e energia de um produto é uma calculadora que está ligada a base de dados de produtos com muitos milhares de arquitectos e especificadores de todo o mundo que estão a a utilizar gratuitamente em benefício seu mais também em benefício das marcas e sobretudo benefício de os consumidores e do planeta mas isto tem unhas regras e estas regras estão auditadas todos os anos o sistema realiza uma auditoria anual para assegurar que os produtos registrados não entreguem mais do que o está indicado no rótulo e também realizada uma verificação adicional sobre a forma como o rótulo é utilizado no mercado para manter a credibilidade deste esquema uma vez uma vez que muitos fabricantes procuran aprovação de terceiros para assegurar que os produtos são totalmente conformes o nosso selo reconhece estas aprovações e está atualmente a trabalhar com casas de ensaio de toda Europa para abraçar a conformidade deste selo dentro dos esquemas de certificação destes laboratórios Kiwa NSF BRAS etc. Estamos a partilhar estamos a trabalhar com eles o rótulo é fácil e é adaptável para adaptar-se às várias plataformas de marketing que temos diferentes graus de cor são 5 no total permitem ao utilizador incluir o fluxo o volume o volume real do produto através de uma seta clara se for utilizada a etiqueta mais pequena de uma classe então uma etiqueta completa deve estar disponível na literatura do produto isso é o que estamos a fazer todo este material está lá mas muito fácil de compreender o selo e estamos a trabalhar em parceria embora a Unify Water Label continue a florecer e oferecer uma série de oportunidades para as marcas registradas também reconhece outros esquemas uma iniciativa que trabalha com a Anki com a Suécia ou a Suíça estamos estamos a traxer a harmonização dos criterios técnicos de todos estes esquemas como a Unify Water Label a dar visibilidade também a estes esquemas numa base de dados central interconectada permitindo flexibilidade aos fabricantes para registrar em produtos em todos esquemas mas mantendo ao mesmo tempo a independência a nível local a Unify Water Label é um portal e a ferramenta que apoia os produtos dos fabricantes e impulsa a eficiência que cumple com os objetivos da ONU das Nações Unidas o que é esta Water Label? Já hemos visto é uma ferramenta é uma palanca para o cambio e tem muitas oportunidades como podemos utilizar este selo? O compromisso da indústria em reduzir o desperdício de água através de produtos inovadores é já evidente no aumento do número de produtos eficientes que estão a chegar ao mercado mas os fabricantes e os canais de comercialização podem ver as justas recompensas do investimento feito uma vez que as estratégias ambientais resultam mais numerosas iniciativas impulsionadas a nível local que apoiam esta agenda verde estamos lá estamos a utilizar a usar isso e isso está este selo ajuda esta pletora de regulamentos de construção esquemas de especificação de certificação de certificação lead tudo isso está a usar também parâmetros que são comuns com o water label portanto o water label dá uma maior pontuação a estes esquemas lead brim etc mas também está em linha com as regulações as leis da Comissão Europeia e de outros governos nacionais que está a ver a sostenibilidade não só para o bem do planeta mas também para o crescimento econômico e do emprego se for este o caso então em uma situação em que todos ficam a ganhar por exemplo eu vejo a sostenibilidade e a economia circular boas para o ambiente pero também para a empresa também para o empregado e para todos vocês portanto está a favor das regulações a favor das novas construções a favor da remodelação e como utilizar o selo se você é um empresário e a sua empresa está registrada em Ecovades ou em Sedex a sua empresa vai ter uma marca um grado maior como estamos a fazer as coisas estamos a educar muito está tudo bem a ter o produto o rótulo mas também temos que educar e temos que educar ao consumidor para que faça uma correta uma correta escolha mas também temos de educar educar a toda a cadena de valor porque o que queremos fazer não é só educar mas cambiar o comportamento das pessoas e o comportamento das pessoas começa na escola e na escola temos também um programa para informar aos miúdos as crianças de o que é a água a falta de água a mala gestão de água e como elas podem fazer boas escolhas para poupar tudo isto está na web na web todo o material de marketing está na web e sempre estamos à procura de novas formas de influençar de mudar comportamentos tudo isto está a vossa disposição na red na web na website para os comerciantes para os grossistas para os instaladores para os arquitetos para os consumidores todo isto está lá e também dizer de que todas as normativas que está a propor a Unified Water Label tem uma base científica e tem uma base reconhecida reconhecida em base a ISO 31.600 portanto todos os test que estamos a fazer todo o esquema tecnológico que estamos a auditar e que aguanta que sustenta este este programa está em base a unha ISO e a esta ISO agora está a desenvolver para outros produtos estamos a falar agora de Spray Force Spray Dispersion Temperature Drop Rinsing Hand Washing estamos a actualizar todo isto para cumplir com as ISO e com as normas 100 para que todo o mundo sepa que todos os test e toda a tecnologia está amparada por normativas internacionalmente aprovadas os próximos os próximos passos são aplicar estas normativas a recirculating showers os chuveiros que recirculam a água muito típico em países tropicales mas também em Inglaterra e também os intelligent toilets os inodoros de Japão dos inodoros que são inteligentes então todo isto estamos adaptando para os novos produtos e em sumário dizer que a mudança ambiental está aqui está a acontecer e todos nos vamos assistir a esta mudança e há mais mudanças significativas todos devemos abraçar e ganhar estas mudanças mais com a vantagem comercial para quem? Para a indústria mas também para os ambientalistas os governos e para todos os expertos como vocês para todos os consumidores e também para todos os nossos filhos porque senão não vai ter água muito obrigado sou Carlos Velázquez é um prazer partilhar com vocês a Unify Water Label desfruten do fantástico país que é Portugal eu mori três anos em Portugal é um país que adoro uma língua que adoro desfrutem e até a próxima obrigado tchau bom pessoal então acho que a gente espera aqui a sessão acho que foi uma ótima sessão bem diversificada tivemos excelentes trabalhos o esforço do Portunhol foi ótimo que acho que deu para todo mundo entender muito bem e a gente realmente entre o português do Brasil e o português de Portugal já temos algumas dificuldades acho que aqui foi realmente foi muito bom então tivemos seis trabalhos com abordagens diversas sobre drenagem planejamento urbano cidades sustentáveis eficiência do uso da água e agora esse último trabalho sobre o selo bastante interessante também é o nosso tempo acabou infelizmente a gente não teve a possibilidade de interagir com os apresentadores mas todos eles deixaram o e-mail e caso seja necessário então se alguém não conseguiu eu vi que o pessoal tirou foto dos e-mails se alguém não conseguiu pegar o contato eu tenho os contatos aqui se quiser falar eu vou ficar aqui ainda mais um pouquinho posso passar os contatos tá bom então muito obrigada pela presença de todos tenham um bom almoço até daqui a pouco agradeço o pessoal que tá lá online é tem bastante gente tem 26 participantes online tiveram até algumas perguntas no chat ou alguns comentários talvez excelentes apresentações muito obrigado ótimas apresentações é aí tem uma turma aqui falando que é contra a visão privatista do saneamento básico as calculadoras bom, acho que é isso é mais alguns comentários mesmo nada muito seja possível interagir obrigada obrigada pessoal obrigada pessoal que tá em casa aí que tá no trabalho que tá online pode encerrar que tá no trabalho obrigado obrigado obrigado